Olá, bom dia pra você que está conosco. A partir de agora, começa a nossa transmissão em vídeo. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode mandar o seu vídeo. O WhatsApp da Jovem Pan está sempre aberto. 9317-0620. 9317-0620. Não se esqueça, você pode se inscrever nos nossos canais. Jovem Pan News. Nesse momento, 16 graus aqui no Alto da Avenida Paulista. Seguimos com mais destaques, mais informações aqui no Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. Presidente Michel Temer diz que convidou Jair Bolsonaro para acompanhá-lo em viagens internacionais até o final deste ano. O sucessor, que ainda se recupera da facada que sofreu em setembro, não respondeu se aceitará o convite. O atual presidente está confirmado na Cúpula Ibero-Americana, na Guatemala, entre 15 e 16 de novembro e visita o Chile cinco dias depois. Temer também vai participar do encontro do G20 em Buenos Aires, em 30 de novembro e 1 de dezembro. Após decisão do Supremo, o governo federal prepara regras para flexibilizar demissões em estatais. Em outubro, o STF definiu que os Correios teriam de apresentar as motivações para dispensar funcionários, não estendendo a regras demais empresas públicas. Antes, todas as estatais precisavam fundamentar a decisão, o que foi questionado junto ao Supremo. Mas, para o Ministério do Planejamento, o STF reafirmou a tese de que as demissões nas estatais seguem a lógica da iniciativa privada e ainda deu mais flexibilidade para as empresas. O presidente da Confederação Nacional da Indústria diz que respeita a decisão de Jair Bolsonaro de criar Super Ministério da Economia. Robson Braga Andrade nega que tenha mudado de posição e afirma que continua defendendo que o Ministério da Indústria não seja incorporado à nova pasta. Mas ressalta que, a partir do momento que o futuro presidente disser que vai ser assim e que a nova estrutura é necessária, irá trabalhar junto com o novo governo. Em entrevista à Folha de São Paulo, Robson Braga fez um aceno ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que vai gostar muito se ele tiver um olhar firme na direção da indústria. Boeing admite que falha em sensor pode ter causado o acidente aéreo que deixou 189 mortos na Indonésia. O defeito havia sido apontado na análise da Caixa Preta por autoridades do país asiático ainda na segunda-feira. A gigante americana explicou nessa quarta-feira que, antes do acidente, o piloto do voo 610 da companhia, Lion Air, pode ter recebido informações incorretas de um dos sensores. A Boeing instruiu outras empresas aéreas que operam o modelo 737 MAX 8 como agir diante do mesmo problema. Ministro Luiz Fux do STF diz que o novo Código de Processo Civil vai acelerar ações judiciais. O magistrado estima que o CPC, em vigor desde 2016, irá reduzir em até 20% a duração, aliás, em 60% a duração dos processos nos próximos anos. Em 2009, Luiz Fux presidiu a comissão de juristas designada pelo Senado para elaborar o texto do novo Código de Processo Civil. O CPC regula a tramitação das ações judiciais em ramos do direito como civil, tributário, comercial, previdenciário, além de questões relacionadas à família, ao consumo e aos servidores públicos. Jair Bolsonaro revela que Paulo Guedes está em vias de anunciar a equipe econômica. O presidente eleito também afirmou nesta quarta-feira que Ilan Godfine pode continuar no comando do Banco Central, mas ressaltou que a decisão passa pelo futuro ministro da Economia. O nome da secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, está sendo cogitado para a presidência da Caixa Econômica Federal. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, é outro que pode permanecer no futuro governo. O processo contra acusados da morte do menino Bernardo Boldrini será julgado em três passos. A primeira câmara criminal de Porto Alegre decidiu manter o júri do réu naquela cidade gaúcha, contrariando decisão de primeira instância, que removeu o processo para a capital. A mudança foi decidida devido ao caráter rumoroso do processo. O menino foi morto aos 11 anos com uma super dosagem de sedativo e teve o corpo enterrado em um buraco. Jair Bolsonaro confirma o fim do Ministério do Trabalho. Nesta quarta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que as atribuições da área serão absorvidas por alguma outra pasta. Ele não deu detalhes sobre como seria a transferência do Ministério do Trabalho criado há quase 88 anos. Em nota, a pasta afirmou que é seguramente capaz de coordenar as forças produtivas a fim de buscar o pleno emprego e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Brasil cai para a lanterna em ranking de prestígio de professores. O Índice Global de Status de Professores de 2018, com 35 países, foi elaborado pela VARC Foundation, organização voltada para a educação. O Brasil somou apenas dois pontos em uma escala que vai até 100 e leva em consideração o respeito à atratividade, remuneração e cargo horário da profissão. Nas primeiras colocações, a China soma 100 pontos, a Malásia tem 90 e Taiwan ficou com 70. 7 horas mais 7 minutos, repita, 7 e 7. 17 graus aqui em São Paulo, hora da previsão do tempo em áudio e vídeo com Desirê Brant. Olá Desirê. Olá Tiago e todos que acompanham a Jovem Pan. A quinta-feira é mais um dia de tempo nublado, chuva e temperatura baixa em São Paulo em pleno mês de novembro. É que hoje, além das áreas de instabilidade, tem também uma frente fria avançando pela costa. E este sistema aumenta o potencial de chuva. Hoje chove a qualquer momento do dia, principalmente ao longo do litoral. Na capital paulista, é uma chuva que vem de fraca a moderada a qualquer momento e a temperatura hoje nem chega perto dos 20 graus. Amanhã, sexta-feira, a chuva diminui um pouco, o sol até aparece, mas ainda muito tímido. E por isso, a máxima prevista para sexta-feira na capital é de 22 graus. Nas áreas mais ao norte da região metropolitana, a máxima fica em torno dos 25 graus. Agora tudo indica que no fim de semana o sol vai aparecer mais forte e aí a temperatura entra em gradual elevação em todo o estado de São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirrebrante da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Agora são 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e 9. A inflação tem queda em outubro, mas registra o maior índice para o mês desde 2015, direto para o Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Viga. A inflação social do país, o IPCA do IBGE, atingiu no mês de outubro taxa de 0,45%, timidamente, ligeiramente menor do que a variação de setembro, de 0,48%. Mas trata-se do maior mês de outubro em três anos. Os dois grupos que mais pesam no bolso, no orçamento das famílias, alimentos e transportes pressionaram. Responderam por 70% do IPCA do mês de outubro. Um detalhe importante. Os combustíveis até desaceleraram em relação a setembro, mas continuaram pressionando. Isso vale para etanol, gás veicular e a gasolina. Já os alimentos foram pressionados por problemas de oferta, levando a batata a ter uma alta média de mais de 13% dos mercados do país e o tomate mais de 50%. Faltando dois meses para o fechamento do ano, está cada vez mais difícil, mais apertado, ter um IPCA, uma inflação dentro do centro da meta de 4,5%. Então vejamos, nos últimos dois meses, em setembro e em outubro, lembra o economista do IBGE, Fernando Gonçalves, o IPCA já está acima de 4,5%. 4,53% em setembro e agora em outubro foi a 4,56%. Nesses dois últimos meses, a gente percebeu que o índice ficou acima dos 4,5%. Temos que observar os dois meses de 2017 que vão estar saindo e os dois próximos que vão estar incorporando o cálculo IPCA. Nós temos ainda reajuste de energia elétrica para ser incorporado, nós temos o gás de botijão que teve aumento agora, que vai entrar no índice de novembro. E o movimento dos alimentos que nós temos que aguardar para ver questões de safra, de chuva, a oferta dos alimentos, como é que fica. E os alimentos pesam bastante o orçamento das famílias. Outro índice de inflação, advogado, nesta quarta-feira, o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, apresentou uma forte desaceleração em relação a setembro. Saiu de 1,79% para 0,26%. No entanto, em 12 meses, o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas já está em dois dígitos, acima de 10%. Do Rio, Rodrigo Viega. Destaque internacional, as Forças Federais do México detiveram Ángel Humberto Chávez Gastelon, que figura na lista dos traficantes mais procurados pelos Estados Unidos. Os soldados da Marinha, da Polícia Federal e agentes da Procuradoria-Geral da República do México entraram na noite de ontem em um restaurante na cidade de Querétaro para prender Chávez e o filho dele, segundo as informações da polícia. Eles vinham sendo procurados há muitos meses, segundo a polícia. 7 horas 12 minutos. Repita. 7, 12. Policiais e parlamentares discordam sobre o tamanho da restrição do foro privilegiado. Em áudio e vídeo, reportagem de Matheus Meirelles. Representantes de entidades policiais e parlamentares divergem sobre a restrição do foro privilegiado. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados voltou a discutir nesta quarta-feira a PEC 333 de 2017, que trata da redução da prerrogativa para autoridades. Pela proposta, o benefício ficaria restrito aos presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, deixariam de ter foro os ministros de Estado, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, entre outras autoridades. O vice-presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Luciano Soares Leiro, cobrou medidas contra a impunidade. É preciso, de fato, que haja um conjunto de medidas, e essa é apenas mais uma delas, para que a gente possa frear essa corrupção. Porque a impunidade, ela, obviamente, que ela gera o aumento da criminalidade. E a corrupção, eu costumo dizer que a corrupção, ela mata mais do que qualquer homicida, deputado. Porque ela, hoje, são milhões de reais que deixam de ir para a saúde, e pessoas que morrem por falta de um hospital, por falta de um médico. Luciano Soares Leiro destaca a velocidade das investigações e dos processos, principalmente após a operação Lava Jato. Já o relator da PEC, deputado federal Efraim Filho do DEM, afirma que é preciso tomar cuidado para não deixar autoridades vulneráveis. Aqueles crimes vinculados, ou aquelas atitudes vinculadas ao exercício do mandato, por exemplo, elas têm de estar preservadas. Não se pode imaginar que dali da tribuna, por exemplo, numa fala de alguém da oposição, amanhã possa vir a ser condenado por conta disso, retirando até mesmo a condição de disputar uma eleição. Nós vimos algo parecido quase acontecer nessa eleição. Então, é esse cuidado para poder avançar no combate à corrupção e à impunidade, e não deixar vulnerável aqueles que têm a missão de exercer essa função, que nós avançaremos. Para Efraim Filho, é preciso entender se um juiz de primeira instância, por exemplo, terá isenção para julgar uma autoridade em posição superior. Em maio, o STF restringiu o foro privilegiado de deputados e senadores. A medida foi estendida pela primeira turma da Corte para ministros de Estado em junho deste ano. Com isso, processos envolvendo casos que não ocorreram durante o mandato ou não estejam ligados às funções do cargo, já têm sido enviados para a primeira instância. Atualmente, cerca de 33.300 autoridades possuem prerrogativa de foro no país. 7.15. Repita. 7.15. Agora o comentário do jornalista Carlos Andréas. Andréasa, bom dia. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. É bom o nome da deputada federal Tereza Cristina para ministra da Agricultura. Uma escolha acertada de Jair Bolsonaro. Trata-se de uma engenheira agrônoma com experiência no Executivo. Foi secretária de Agricultura no Mato Grosso do Sul. Estado em que o agronegócio é especialmente estratégico. Há também um inegável componente político no movimento. A indicação é um afago no Congresso. Afinal, ela é líder da Frente Parlamentar Agropecuária e tem o apoio da importante Confederação Nacional da Agricultura. Trata-se também de vitória pessoal do coordenador da equipe de transição e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que trabalhou muito pela deputada. Dos seis nomes já anunciados para o futuro ministério, Tereza Cristina é a segunda representante do DEM. Ela e o próprio Onyx. Mas o partido não tem muito a comemorar. Não participou da indicação. Não se tratam de indicações políticas. Ou melhor, não se tratam de indicações do partido. Políticas sim. A conquista é, portanto, de Onyx, o padrinho político do ministério bolsonarista até aqui. Ao escolhê-la, alguém com mandato eletivo, em vez do outrora favorito Luiz Antônio Nabã, líder da União Democrática Ruralista, Bolsonaro mostra que virou a chave da retórica eleitoral e que já faz a política do mundo real. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, sete horas e dezessete minutos. Repita. Sete e dezessete. Eleições de meio de mandato nos Estados Unidos reduzem o poder de Donald Trump e aumentam a capacidade do Partido Democrata de frear decisões do presidente. Na votação de terça-feira, estavam em jogo todas as 435 vagas da Câmara dos Representantes, um terço do Senado e 36 governos estaduais. Os republicanos continuam com maioria no Senado e até ampliaram a vantagem, mas na Câmara foram ultrapassados pelo Partido Democrata. A coordenadora do curso de relações internacionais da FAAP, Fernanda Manhota, ressalta que a oposição ganha fôlego para barrar medidas defendidas por Trump. Isso é bem relevante porque determina a capacidade que ele tem de avançar com determinadas pautas, determinadas agendas e também significa um fortalecimento da oposição, que não só deve levar mais adiante investigações contra ele, como também deve tentar barrar algumas iniciativas do governo. Fernanda Manhota ressalta que a vitória democrata foi menor do que o partido projetava e a chamada onda azul não aconteceu. Já o professor de relações internacionais da USP, Alberto Pfeiffer, diz que Trump pode culpar o Congresso quando não conseguir tirar propostas do papel. Donald Trump ganha, por mais curioso que isso possa parecer, um elemento a fortalecer a sua campanha eleitoral, já que a Câmara dos Deputados, estando sob controle do Partido Democrata, pode ela ser culpada por Trump por algum retrocesso, alguma paralisia das suas ações de governo. O professor Alberto Pfeiffer, ressalta que o desafio para os democratas é unificar as posições internas do partido para conseguir aproveitar a maioria dentro da Câmara. Um dos destaques da votação foi a participação feminina, já que o número de candidatas eleitas para o Congresso foi o maior da história dos Estados Unidos. Hora? O governador eleito de São Paulo, João Dória, se encontra com Jair Bolsonaro em Brasília. A informação de Luciana Verdolim. O novo governador de São Paulo, João Dória, esteve ontem aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, para o encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Na saída, ele garantiu que o PSDB vai apoiar o novo governo e vai apoiar também a proposta de reforma da Previdência. Será o apoio às boas propostas. Não há neutralidade, muito menos oposição. Todas as boas propostas do governo Bolsonaro, na área econômica, na área institucional e na área de governabilidade, terão a nosso ver o apoio do PSDB. Hoje, no encontro que fizemos com os parlamentares, ficou muito claro que a maioria tem este sentimento. Nós não fizemos ali uma votação nominal, mas ficou muito claro que a maioria expressiva dos parlamentares, deputados federais, que participaram deste encontro, advogam a mesma tédia. Nós estamos a favor do Brasil e queremos que o Brasil pacificado, sereno, construa a sua trajetória de crescimento. Para isso, temos que apoiar as boas iniciativas do governo Bolsonaro. Sem nada em troca, sem posição em governo, sem ministérios, sem estatais. Não é preciso absolutamente nada, nem desejamos, nem pleteados, nem desejamos. Hoje, o novo governador anuncia mais dois nomes que vão fazer parte do secretariado. Ele disse que o nome do secretário de Segurança Pública não deverá ser confirmado hoje, não. E informou que haverá, sim, mulheres no primeiro escalão do governo. e garantiu que, apesar das críticas, o ministro Gilberto Kassab já foi escolhido e vai assumir a secretaria da Casa Civil. De Brasília, Luciana Verdolim. Sete horas e vinte e um minutos. Repita. Sete e vinte e um. E de Jovem Pan. Jornal da Manhã. O Ministério Público Federal lança uma campanha para alertar as vítimas de abuso sexual. Repórter Tiago Muniz. Toda mulher vítima de abuso sexual tem direito a atendimento do SUS de maneira imediata e sem precisar apresentar boletim de ocorrência ou qualquer outro documento. Isso é lei. Só que nem todo mundo sabe dessa possibilidade. Por isso, o Ministério Público Federal lançou nesta quarta-feira uma campanha visando conscientizar a população sobre a chamada Lei do Minuto Seguinte. A norma não é nova. Existe desde 2013. Mas o MPF apurou que há deficiências na prestação de serviço pelas autoridades e falta informação para quem precisa. O procurador Pedro Antônio de Oliveira Machado diz que, em muitos casos, a vítima só procura a polícia. As pessoas têm a ideia de que deve só ir na polícia, né? Mas existe um atendimento de saúde que é importantíssimo. E existe legislação que prevê esse atendimento inclusive de forma acolhedora considerando essa situação dramática que vivencia uma pessoa vítima de violência sexual. A campanha contempla um vídeo de 60 segundos para exibição em TV e na internet e banners para veiculação em sites. A peça que será vinculada na televisão conta com a locução da jornalista Marília Gabriela. Para punir o agressor existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima existe uma lei. A Lei do Minuto Seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS. Sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO. porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Outras informações sobre a campanha podem ser acessadas no site www.leidominutoseguinte.mpf.mp.br Repetindo, www.leidominutoseguinte.mpf.mp.br O endereço contempla ainda um canal de denúncias onde os relatos registrados serão encaminhados automaticamente ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Saúde e a autoridades estaduais. Olha, uma informação que foi divulgada pela agência FAPESP. Uma boa notícia, um estudo feito no Instituto de Ciências Biomédicas da USP mostrou que o fármaco Sofobsovir utilizado no tratamento da hepatite C crônica é capaz de eliminar também o vírus da chikungunha e da febre amarela. As células humanas infectadas pelo vírus foram tratadas com esse fármaco eliminando o vírus sem danificar as células. A droga se mostrou 11 vezes mais efetiva contra o vírus do que contra as células. É um estudo que está sendo realizado pela Universidade de São Paulo. Jornal da Manhã Rede Jovem Fã Agora são 7 horas e 24 minutos. Repita. 7h24. Falta de saneamento básico faz com que o Brasil deixe de gerar benefícios econômicos e sociais de mais de um trilhão de reais em 20 anos. Estudo indica que o valor poderia ser obtido com a redução de custos em saúde, a geração de empregos e o aumento do turismo. A expansão dos serviços de tratamento de água e esgoto no país traria muito mais do que a qualidade de vida à população. O presidente do Instituto Trata Brasil, responsável pelo estudo, Edson Carlos, ressalta que o saneamento básico não pode mais ficar em segundo plano. É fundamental para melhorar a vida das pessoas, mas também aumenta os impostos, aumenta a geração de renda, aumenta o tempo que a pessoa permanece sem se afastar por doenças, melhora as condições das praias, dos rios, consequentemente melhora a renda do turismo. Então é um estudo que mostra as vantagens para todo o Brasil. Para Edson Carlos, o país precisa investir 22 bilhões de reais por ano em duas décadas para que 100% dos brasileiros tenham esgoto coletado e tratado. A especialista em infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria, Iana Ferreira, destaca que as piores condições de saneamento são encontradas na região norte e explica. A região norte enfrenta uma série de desafios. Primeiro, até pela localidade, pelo distanciamento dos municípios entre si. Em segundo lugar, justamente pelos grandes desafios enfrentados pelos municípios. A falta de recursos, a falta de mão de obra qualificada e a própria falta de capacidade das companhias estaduais de adquirirem financiamento. Na opinião da especialista da CNI, Ilana Ferreira, é necessário aumentar a competição entre as empresas responsáveis pelos serviços de saneamento. Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto no Brasil, quase metade da população do país. Ao comparar os números com bases de dados internacionais, 105 países estão em melhores condições. Como exemplo, os índices das Américas do Sul e Central ultrapassam 80% do saneamento. 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26. A Câmara aprova o novo regime automotivo do país. A informação em áudio e vídeo, Marcelo Matos. Olá. Câmara aprova a Rota 2030, o novo regime automotivo brasileiro. O relator da medida provisória, Alfredo Keffer, do PP do Paraná, reforçou o impasse que atrasou a votação. Os incentivos às montadoras instaladas no Nordeste. Para você fazer sorvete no Polo Norte, você precisa ir lá com algum incentivo. Para se construir uma mega estrutura industrial, como foi feito em Pernambuco, através da Fiat Chrysler, e como foi feito da Ford na Bahia, com incentivos, porque lá não é uma área especializada, não é uma área inerente do setor automotivo. A disputa não estava inicialmente no Rota 2030, que tratava de incentivos em pesquisa e tecnologia. O presidente da Anfave, Antônio Megali, defende o modelo para investimentos no Brasil. Trabalhamos muito nesse programa, porque a gente acredita muito nele, que é um programa bom para o país. Ele traz um incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Nós queremos, não só, eu sempre falo, não adianta um mercado grande nós vamos ter, o Brasil tem a vocação de ter um grande mercado, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos ser um grande produtor, e um grande desenvolvedor de tecnologia. O presidente da Caoa, Sherry, Márcio Afonso, reforça o planejamento de longo prazo do setor. Uma demanda muito clara por redução de consumo veicular, redução de emissões veiculares. Em última análise, todos os países têm um compromisso de reduzir emissões de CO2. Então a indústria vai ter que seguir, ela está seguindo, e o Brasil tem já um norte, já tem uma linha traçada para esses novos limites, novos quesitos de segurança veicular, e isso é o mais importante. O vice-presidente de Assuntos Corporativos da Ford, Rogério Golfarbi, descarta um mero incentivo à indústria. Que é promover a pesquisa e o desenvolvimento, a inteligência automotiva, tirar o desenvolvimento que está sendo feito lá fora e trazer aqui para dentro. Os incentivos são únicas e exclusivamente para este pilar. O outro pilar é todo o marco regulatório, que define o nível de emissões, o nível de equipamentos de segurança, tá certo? E eficiência energética. Ora, nós não podemos fazer investimentos no setor automotivo se nós não temos um marco regulatório definido. A medida provisória ainda depende do aval do Senado com a expectativa de votação nesta quarta-feira. Mas a Câmara inseriu temas fora do foco do Rota 2030, chamado Jabutina Árvore, como desoneração da folha de pagamentos para a indústria moveleira, diminuição de tributos para quadriciclos, renovação do programa de restituição de tributos e aumento de descontos para pagamento de dívidas junto à União. 7 e meia. Repita. 7 e meia. Atenção, tem um desdobramento da Operação Lava Jato em andamento no Rio de Janeiro agora. A Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra 10 deputados estaduais do Rio e mais 12 pessoas em um desdobramento da Lava Jato. Entre os alvos também está um secretário do governo, de Luiz Fernando Pesão, que não é investigado. O governador não é investigado. Três dos parlamentares já cumprem pena. A investida dessa vez mira um esquema de compra de apoio político de parlamentares. E o alvo é o grupo político da base do MDB, do ex-governador Sérgio Cabral. Rede Jovem Pan Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana Jovem Pan Jovem Pan São Paulo AM ZYK quinhentos e vinte e um seiscentos e vinte kilohertz FM cem vírgula nove megahertz Jovem Pan News Brasília ZYH sete zero nove setecentos e cinquenta kilohertz Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK meia meia quatro novecentos kilohertz Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás ZYR dois três dois cento e sete vírgula nove megahertz Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan Hashtag partiu pra cima Começa agora esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Caoa Sherry a marca que mais cresce no Brasil Bom dia pra você que nos ouve e nos assiste Bom dia pra você que desde cedo acompanha as notícias do nosso Jornal da Manhã Muito obrigado pela sua audiência A Jovem Pan é a rádio que virou TV Nos acompanhe pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo streaming do nosso site Nesse momento temos 17 graus no alto da Avenida Paulista E nos destaques do dia o Senado aprova um reajuste de 16% para os ministros do Supremo Hoje é quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018 7h32 Repita 7h32 Estamos no ar pela rede Jovem Pan A melhor rede de rádios do Brasil Cobertura e alcance para milhões de ouvintes É a maior audiência do rádio e também a maior audiência da internet Você pode gravar o seu vídeo Comente as notícias do dia O nosso WhatsApp é o 93170620 93170620 E participe da nossa programação Você pode se inscrever nos nossos canais Jovem Pan News A partir de agora, as manchetes do Jornal da Manhã Senado aprova aumento de salários para os ministros do STF E para o chefe do Ministério Público Federal O reajuste depende agora da sanção do presidente Temer E se ele concordar, os ministros passarão a ganhar mais de 39 mil reais por mês Aumento para o STF pode gerar efeito cascata Com custo extra de 4 bilhões de reais por ano Senadores que defenderam o reajuste Alegam que esse gasto adicional Será compensado pelo fim de benefícios Como auxílio aluguel para juízes Jair Bolsonaro afirma que não era a hora certa Para levar despesas O presidente eleito disse ver com preocupação Esse aumento de gastos As vésperas do início do novo governo Professor Marco Antônio Vila, bom dia Bom dia, bom dia a todos É, realmente é muito preocupante O aumento de 16%, algo muito significativo E vai ter esse terrível efeito em cascata A cálculos estimam em 4 bilhões de reais por ano Por ano, não é o conjunto do aumento tal Em suma isso é muito preocupante É aquela história, vamos aprovar no final de um governo E empurrar a bomba para o outro Porque isso vem do dinheiro público, né? Ou seja, o orçamento do STF Que já é bilionário Eu tantas vezes aqui apresentei os dados Os gastos Mostrei o número de funcionários Tudo aqui, né? Tem 222 funcionários por ministro Foi tudo apresentado Tudo aquilo que ele quer Em vez do STF Dar o exemplo para o país De corte de gastos Não precisa ter tantos funcionários Terceirizados como tem Mostrar o país que está comprometido Com as mudanças que o país precisa O STF faz justamente o caminho inverso Governo Bolsonaro começa a tomar forma E ganha a primeira ministra Será a deputada Tereza Cristina Do DEM do Mato Grosso do Sul Líder da Frente Parlamentar da Agropecuária E que vai assumir o Ministério da Agricultura Já foi secretária no Mato Grosso No Mato Grosso tem experiência Pessoa da área Foi uma boa medida também Manter a separação agricultura e meio ambiente Porque isso teria efeitos nocivos aqui e fora Especialmente com as exportações brasileiras Portanto foi uma boa medida É uma pessoa reconhecida na era Era uma liderança moderna Eu fiquei muito preocupado Quando aquele senhor Natan Garcia Foi sugerido Porque ele deu declarações realmente desastrosas Não foram somente uma, duas, três, quatro Realmente era muito preocupante E mostrar com o quão o agronegócio É importante para o país Aqui no abastecimento interno Basta ver a inflação baixa de alimentos no Brasil Deve fundamentalmente A incrível revolução que nós tivemos no Brasil No campo da agricultura e da pecuária E no caso do mercado externo A importância que o agronegócio tem na balança comercial General Augusto Heleno Antes cotado para a defesa Irá para o gabinete de segurança institucional O presidente eleito disse novamente Que pretende contar com um militar na defesa E o posto deve ser ocupado por um almirante da Marinha Brasileira Aí seria uma renovação, né? Colocar alguém da Marinha Como ministro da defesa Eu achei que ia ficar a princípio O general Luna e Silva Que está à frente do Ministério da Defesa Vamos ver o que vai ocorrer Qual deve ser a definição Agora, a questão de colocar O general Augusto Heleno No gabinete de segurança nacional Que hoje é culpado por um general O general Oitio Goinha Entenda-se que ele despacha No Palácio e no Planalto No mesmo andar do presidente da república O objetivo, portanto, é que o general Oleno Seja um conselheiro constante Das ações do novo presidente da república Bolsonaro adiantou ainda O fim do Ministério do Trabalho As funções da área serão distribuídas Para outra pasta Mas o futuro presidente Não deu mais detalhes É isso, eu quero ver o que vai ser Isso é uma coisa importante É importantíssimo O Ministério do Trabalho Foi criado em novembro de 1930 E teve um papel histórico importante Na legislação feita especialmente ao trabalho Tanto que durante o Estado Novo Tem a CLT, o salário mínimo Etc, etc, etc A formar a legalização dos sindicatos Atrelados à estrutura estatal Eles só foram libertados Dessa tutela pela Constituição de 1988 E etc Vamos rolar tudo aqui Agora, as atribuições do Ministério do Trabalho Que foram diminuindo ao longo do tempo Vão para quem? Para qual Ministério? Essa é uma pergunta A segunda Tem algumas ações que são muito importantes Que são muito importantes A questão da fiscalização do trabalho, por exemplo Outras Os outros ministérios podem muito bem receber O preocupante é que Não vá para um futuro Ministério da Economia Mais atribuições além das que já tem Porque senão vai chegar o momento Que o Paulo Guedes Vai ter tantas atribuições Que ele vai ser o presidente da República Jair Bolsonaro se encontra Com o presidente do Supremo Ressalta diálogo entre os três poderes E admite que pode voltar a consultar o ministro Dias Toffoli Com as reuniões desta quarta-feira O presidente eleito fechou o roteiro por Brasília Que incluiu conversas com Michel Temer Com líderes do Congresso e das Forças Armadas Itamaraty pode fechar embaixadas brasileiras no exterior Jair Bolsonaro afirmou que o ideal é desativar representações ociosas E disse que ainda vai discutir sobre a situação da embaixada da Palestina em Brasília Isso tem a ver com a política petista Criminosa, política petista Política externa a serviço das ditaduras da África Negra Do castrismo e do bolivarianismo e tal O Brasil abriu embaixada em qualquer país do mundo Tentando e pequenas ilhotas Ilhotas que tinha mil pessoas Duas mil, cinco mil, dez mil Em todo lugar colocou a embaixada Por quê? Com o objetivo de ter um assento permanente No Conselho de Segurança da ONU Formado por quinze membros Dos quais cinco são permanentes e dez rotativos O Brasil queria, na época lulista Desejava mudar o estatuto da ONU E ter um lugar permanente no Conselho de Segurança Era um dos delírios do criminoso de São Bernardo do Campo E para isso gastou fortunas E o Brasil se alinhou com a via de pior na política externa Não só aqui os bolivarianos da América Latina A ditadura castrista cubana Na África Negra Eu lembro o caso de Darfur O massacre da minoria cristã no Sudão E o Brasil se omitindo sobre a questão O Brasil chegou a apoiar o Brasil lulista O governo Lula Não o Brasil, mas o governo lulista Um antissemita egípcio Para concorrer a diretor-geral da Unesco Que perdeu o antissemita Mas com apoio brasileiro Fez uma política externa criminosa Se aliando às Farc Vamos lembrar o episódio Da Bittencourt Da senadora Ingrid Bittencourt E todo o papel ridículo que o Brasil teve Vamos lembrar de Honduras e do Zelaya Que invadiu a nossa embaixada E transformou aquilo numa república bananeira Os exemplos não faltam O que o Celso Amorim fez Em termos de destruir a imagem diplomada do Brasil Nenhum chanceler fez Por isso que é fundamental nomear alguém digno Capaz, competente E sobra gente desse tipo no Itamaraty Tem muita gente boa E fechar as embaixadas que não servem para nada A não ser para aquele delírio lulista O criminoso de São Bernardo Porque achava que o Brasil seria um dia Membro permanente do Conselho de Segurança da ONU Procurador-Geral de Justiça dos Estados Unidos Pede demissão Jeff Sessions entregou o cargo A pedido do presidente Donald Trump Com quem vinha se desentendendo Por causa de investigações Sobre a interferência russa Nas eleições de 2016 Atlético Paranaense Vence o Fluminense Por 2 a 0 em Curitiba E sai na frente na disputa por vaga Na final da Copa Sul-Americana Na outra semifinal Os colombianos do Santa Fé E do Júnior Do Júnior Barranquilha Jogam hoje em Bogotá 7 horas 40 minutos Repita Faltam 20 para as 8 A infância é um período de desenvolvimento muito intenso Nessa etapa É um espaço curto de tempo A gente aprende diversas habilidades Como falar Andar E nos relacionar com as pessoas Por isso que as crianças Elas precisam dormir muito mais que os adultos Porque o corpo Ele continua trabalhando durante o sono Para consolidar a memória Para restaurar o tecido muscular E para produzir os hormônios Que são próprios dessa etapa da vida E dentre as perturbações do sono Mais comuns na infância Estão por exemplo Terror noturno Que é quando a criança tem crise de choro Durante o sono Solilóquio Que é falar dormindo Bruxismo Que é ranger os dentes E sonambulismo Nesses casos Fator genético E do ambiente Pode estar envolvido Então nas crianças Os fatores ambientais Eles podem interferir muito mais no sono Do que nos adultos Por isso as crianças Elas precisam de um lugar Com uma temperatura adequada Sem ruído Luz forte E o mais importante Elas terem uma rotina Antes delas dormirem Depois do jantar Por exemplo As atividades devem ser leves Com o objetivo De a gente já começar A preparar a criança Para dormir Então assistir desenho Ou jogar videogame Antes de dormir É uma péssima ideia Que a luz da tela Do celular Do tablet Da TV Vai atrasar A liberação Da melatonina Que é o hormônio Responsável por regular O nosso relógio biológico E que vai começar A ser liberado Algumas horas Antes de dormir Então atividades Por exemplo Mais analógicas Como ler Contar história Ajuda muito a criança A diminuir o ritmo Aos poucos A rotina De tomar banho Vestir pijama Escovar os dentes Deve acontecer Sempre no mesmo horário Todos os dias E se possível Até durante as férias Com o tempo A criança Ela começa a associar Esse passo a passo A hora de dormir E só dela fazer A rotina Ela já vai ficando Com sono E mais uma dica Que eu acho interessante Mais importante Do que aquilo Que você faz É como você faz Ou seja Você usar um tom De voz mais calmo E fazer as atividades Em um ritmo Bem mais lento Pode ajudar muito E lembre-se O padrão de sono Dos filhos Está associado Ao funcionamento familiar Então é importante Você preservar As crianças De conflitos Pelos quais Vocês possam Estar passando Por mais que você Esteja nervoso Ou tenha tido Um dia difícil Aquele período Que você está Com as crianças É nobre Tente aproveitá-lo E se quiser Sugerir algum tema Escreva pra mim Doutora Camila Arroba Jovem Pan Ponto com Ponto BR Até a próxima Sete e quarenta e quatro Repita Sete e quarenta e quatro Som e imagem Sempre aqui na Jovem Pan Conosco A nossa companheira Jornalista Vera Magalhães Vera Bom dia Bom dia a todos Aí no estúdio E vocês Já tiveram reajuste De dezesseis ponto Trinta e oito por cento Hoje não? Olha hoje não Viu Vera Eu acho que nunca Acho que nunca E Vera Falando sobre esse assunto Foi Vapt Vult No mesmo dia Que apareceu na pauta O reajuste dos ministros Foi aprovado Esses dezesseis por cento E eu te pergunto Vera Será que essas articulações Foram realmente as escuras? O que isso vai representar Para as contas públicas Num momento difícil Como esse que o Brasil vive Vera? Pois é Tiago Esse reajuste Estava sendo ali Fermentado Estava esperando o momento Desde agosto Ele veio a baila em agosto Quando os ministros do Supremo Se reuniram E aprovaram O orçamento Do ano que vem Já prevendo Esse reajuste De dezesseis ponto Trinta e oito por cento Que eleva seus salários De pouco mais De trinta e três mil reais Para algo além Dos trinta e nove mil Eles dizem portanto Que já era uma medida esperada Que já estava acordada Com o presidente da república E que já está prevista No orçamento E portanto não vai onerar Mais as contas No ano que vem Só que isso é uma falácia Porque esse reajuste Ele indexa praticamente Os salários De toda a magistratura Dos estados Da justiça federal E etc E juntamente Com o reajuste Dos ministros Foi aprovado também Do procurador-geral Da república O que também deve Desencadear Um efeito cascata Em toda a carreira Do ministério público Então não é só Das contas Do judiciário No ano que vem Que estamos a falar O ministro Dias Toffoli Um dos urdidores Da votação Vapt-Vupt De ontem Juntamente com o presidente Do senado Eunício Oliveira Aproveitou uma solenidade No STJ ontem Para defender o reajuste Disse que isso Que já era previsto No orçamento Agradeceu aos deputados E senadores Lembrou Que esse reajuste Na verdade Se deve A uma equiparação Com a inflação Até 2014 Quase como quem diz Olha ainda é pouco Está ainda defasado Mas o que ele não lembra O que ele não lembra É que graças A regra prevista Na lei de responsabilidade Fiscal Acabou acontecendo Que o teto Dos salários Do serviço público Que é fixado Dos ministros Do Supremo Virou na verdade Um indexador Então você diz Que ninguém No serviço público Pode ganhar mais Que um ministro Do Supremo E o que o resto Do povo entende Então por isonomia Todo mundo tem De ganhar igual Ao ministro do Supremo Então a gente Vê aí um efeito Bastante deletério Disso Só esse reajuste De ontem Pode ter um impacto De 4 a 6 bilhões Nas contas Da União Dos estados E assim por diante Então não é um problema Só para o governo federal Os estados estão quebrados O Rio de Janeiro Por exemplo Que está quebrado Minas Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Como vão pagar Reajustes Atrelados Ao dos ministros Do Supremo Para juízes Desses estados Então acho que faltou Um pouco de consciência Do congresso E na verdade Eles deram um passamoleque No próprio presidente eleito Que ontem disse Que não era apropriado Isso Que não era conveniente Que não era Obviamente Ele disse Não é o momento Porque assim como Juízes Que já são bem aquinhoados Segundo ele Outras categorias Vão querer Agora Vera Nessa esteira Do aumento Dos ministros Que como você destacou bem Incide em cascata O que mais pode vir Por aí nessa reta final Do congresso Que foi claro Em grande medida Rejeitado Nas urnas Você tem dúvida Tiago Que eles agora Vão tentar Passar um aumento Nos próprios salários Eu não tenho mais Durante a campanha Isso foi ventilado Rodrigo Maia negou Alguns deputados novos Inclusive do próprio Partido Novo Fizeram uma campanha Contra esse reajuste E a coisa ficou Meio em banho maria Ali Eu não tenho Nenhuma dúvida De que agora Até o fim do ano Eles vão fazer Uma aprovação De um reajuste De salários De deputados e senadores Que de novo Vai incidir em cascata Sobre as assembleias E aí também Sobre as câmaras municipais E também pode atingir Os salários do executivo Então É uma situação Em que o Paulo Guedes O futuro que zarda A economia Fala em conter reajustes Ali dos servidores Dos servidores de carreira Para 2019 e 2020 Para justamente segurar A folha de pagamento Mas no topo Dos poderes Os mandatários Estão aprovando aí Reajustes Para ministros Para deputados Senadores Etc E veja O Toffoli Ontem quando agradeceu O reajuste Dado pelo Supremo Falou que talvez Esteja chegando A hora De começar a discutir Os penduricalhos Auxílio moradia Etc Então Para votar Reajuste de salário Tem pressa Tem que ser no mesmo dia E rapidinho Agora Para discutir O fim dos penduricalhos Algum dia Quem sabe Vamos ver A gente vê como é que fica Tiago Ô Vera Estaremos acompanhando Os desdobramentos Hoje Dessa decisão De ontem Do Senado Bom trabalho Para você Até mais tarde Até mais tarde Bom trabalho Para vocês Aí no Jornal Sete horas e quarenta e nove Minutos Repita Sete e quarenta e nove Participe você também Do Jornal da Manhã Mande sua opinião Comentários Ou dúvidas Pelo Twitter É só usar a hashtag Jornal da Manhã Tudo junto e sem acento Que a sua mensagem Vai aparecer aqui Durante os intervalos Aqui na Jovem Pan A gente quer saber A sua opinião Então corre lá E envia sua mensagem O nosso convidado No Unisex Desta quinta-feira Às nove horas da noite Aqui na Jovem Pan É muito mais bruto Do que essa trilha Sofisticada e gostosinha Que vocês estão escutando É ele O vocalista Da banda Oitão Enrique Fogaça Senhoras e senhores Enrique Fogaça Pois é Vai contar várias histórias Podres De Eric Jacquin Podres de Paola Carocela E principalmente O dia que ele puxou Uma faca Para um colega de trabalho Certo Fogaça? Certo O futuro síndico do Brasil Tem, tem A era de crescimento Vertiginoso Das vendas de iPhone Já acabou há muito tempo Agora A Apple tem Se certificado De que não vai precisar Tocar muito nesse assunto Os seus executivos Anunciaram Que vão parar De divulgar O número de vendas De Macs iPads E iPhones É um movimento Que gerou Bastante insegurança No mercado Mas qual o impacto Disso na vida Da empresa? O Tim Cook É um CEO Altamente orientado Ao processo E menos A inovação Ele tem entregue Grandes resultados No que diz respeito Às margens operacionais Mas essa não é uma estratégia Que deve se sustentar No longo prazo No último trimestre 17% das vendas Da empresa Vieram de serviços E a grande vedete Foram chamados Outros produtos Que são Apple Watch Apple TV Fones de ouvidos E afins Eles representaram 31% do número Feito pela Apple Em algum momento A Apple vai precisar Substituir o iPhone Ou então Entregar alguma inovação Efetiva nele Do contrário Vai ser impossível Sustentar O mecanismo Que tornou A empresa Uma das vedetes Da bolsa Uma das máximas Da tecnologia É que elas sempre Acabam Eu sou André Miceli E essa é a sociedade digital Os fatos mais importantes Do Brasil e do mundo Estão reunidos Todos os dias Aqui No Giro de Notícias Da Jovem Pan Os nossos vídeos De até 3 minutos Reúnem tudo O que você precisa saber Para ficar bem informado Então já sabe Não deixe de acompanhar As redes sociais Da Pan E se inscreva No canal do Youtube Jovem Pan News Sete e cinquenta e dois Repita Sete e cinquenta e dois Operação da polícia Em São Paulo Em áudio de vídeo Tiago Muniz Muniz Bom dia Bom dia Tiago Berrache Bom dia a todos A polícia federal deflagrou Nesta manhã A operação armistício Com mandados de busca E apreensão No estado de São Paulo A investigação Tem como objetivo Apurar o recebimento De vantagens indevidas Por parte do senador Romero Juca Pagas pela construtora Odebrecht A operação de hoje Na verdade Ela é uma ramificação De uma investigação Que vem desde Dois mil e dezessete O parlamentar Teria intermediado A aprovação De uma resolução Em dois mil e doze Que se destinava A restringir A chamada Guerra fiscal Nos portos brasileiros Os pagamentos Teriam sido da ordem De quatro milhões De reais A suspeita Do Ministério Público Da Polícia Federal É que Juca Beneficiou a Odebrecht Na edição Desta resolução Estão sendo cumpridos Nove mandados De busca e apreensão Todos No estado de São Paulo Sete na capital paulista Um em Santos E um em Campo Limpo Paulista Juca não é o alvo Direto destas buscas Elas são realizadas Aqui no estado de São Paulo A Polícia Federal E o Ministério Público Tentam coletar Outras provas Que possam aí Dar maior substância A essas investigações Que já estão em andamento Desde o ano passado As medidas Foram autorizadas Pelo ministro do Supremo Edson Fachin Buscas portanto Que começaram Agora há pouco No comecinho Da manhã de hoje E devem ficar em andamento Até pelo menos O começo da tarde Nós voltamos aos estúdios principais Do Jornal da Manhã Tiago Até já Tiago E no Rio de Janeiro Tem desdobramento Da Lava Jato Vai o mensalinho aí Rodrigo Viga Bom dia Viga Bom dia meu caro Tiago Bom dia pra você Bom dia pro ouvinte e internauta Da Jovem Pão Operação Furna da Onça Já já eu explico o porquê Furna da Onça São 22 mandados De prisão preventiva E temporária Expedidos Pela Justiça E 47 de busca e apreensão Inclusive As buscas estão acontecendo Desde cedo Na Alerja Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Inclusive No Palácio Guanabara Sede do Governo do Estado Do Rio de Janeiro Entre Alvos Os alvos Dessas Ações Dessas medidas Desses Pedidos de prisão E de busca e apreensão Estão pelo menos 10 deputados Estaduais Aqueles velhos Conhecidos Viu Meu caro Tiago Ouvintes Internatos Da Jovem Pão Estão na lista Paulo Melo E Edson Albertazzi Que permanecem presos Em Bangu O presidente afastado Jorge Piscini Que está em prisão Domiciliar Mas há outros nomes Brotando Deputados Que receberiam Esse mensalinho Que você citou Para aprovar Vantagens Benefícios A empresas Entre eles Posso citar alguns nomes De André Correia Que já foi secretário Estadual de Ambiente Aqui do Rio de Janeiro Agora há pouco Há informações Que foi preso O deputado estadual Chiquinho Da Mangueira Presidente da escola De samba Estação primeira De Mangueira Coronel Jairo PM da reserva Que não se reelegeu Entre outros nomes Dos mais diversos Partidos de centro E também De centro-direita Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Meu caro Tiago Além de receberem Um mensalinho Esses deputados E outras pessoas Envolvidas no esquema Inclusive um secretário Do atual governo De Luiz Fernando Pezão O Monerá Eles tinham aí A benécio Benefício A vantagem De poder fazer indicações Para cargos Estratégicos E comissionados No estado do Rio de Janeiro É claro De olho Em vantagens E benefícios Que poderiam ser Obtidos na frente Todos estão sendo Denunciados Por corrupção passiva Organização criminosa Corrupção ativa E lavagem De dinheiro E aí sim A explicação Porque furna da onça Para quem não sabe Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Que já foi A Câmara Dos deputados No passado Existe uma sala Secreta Reservada Batizada De furna da onça Onde os deputados Se reúnem Normalmente Antes de votações Discussões E assuntos Extremamente sigilosos Portanto Dez deputados Na mira da Polícia Federal Do Ministério Público Federal Estão sendo detidos Alguns já estavam detidos E também outras pessoas Envolvidas Nesse mensalinho Da Lerge Um total De 22 mandados De prisão E 45 De busca e apreensão Tiago Até já Viga Bom trabalho Para você também Agora professor Vila Eu estava pensando O estado do Rio É um estado quebrado Sérgio Cabral É um dos responsáveis Por essa quebradeira Como é que o estado do Rio Por exemplo Vai dar conta Desse reajuste salarial Que vai em cascata Para os estados É É um estado Financeiramente quebrado Como é que Como é que isso vai ser pago É verdade Você destacou bem A questão É um estado Que está todo corrompido Os três poderes Corrompidos Os três poderes Veja o poder legislativo Essa expressão Furna da onça É porque eles ficam Escondidinhos numa sala E lá eles fazem As decisões De corrupção Quer dizer Fazer o que com a assembleia Claro Alguns estão presos Mas a estrutura Criada por Sérgio Cabral De corrupção E ampliada por ele Na verdade Já havia Mas ele Ele potencializou A sua estrutura De corrupção A limpeza Não está completa Só é possível Resolver a questão Do Rio Com aquilo que nós já falamos Cumprindo a Constituição Três artigos Da Constituição Tratam disso Que é da intervenção federal Ou seja Intervenção federal Não só na área de segurança Intervenção federal Na estrutura de estado A começar pelo governador Que deveria ter sido retirado Naquele momento O presidente da república Que tem culpa no cartório Teve medo Medo e só fez Intervenção na área de segurança E deixou a bomba No colo do general Braga Neto Que é o interventor Exclusivo Para a área de segurança O Rio de Janeiro Só vai resolver Quando tiver uma intervenção federal De médio prazo De médio prazo Enquanto isso Não resolve O novo governador Vai assumir Vai pegar uma bomba Não vai conseguir Cumprir suas promessas O estado Continuará controlado Sob o crime organizado E por uma assembleia Como essa Que se reúne Nessa salinha Vale lembrar Há uma prática No legislativo brasileiro De ter salinhas secretas Tem uma coisa que esqueceram Mas eu não esqueci O Senado Federal Tinha uma cela secreta Que o diretor-geral da casa Certa época Tinha até objetos Vamos dizer assim De pouco uso legislativo Vendido em lojas Um pouco escondidas Que salvo engano Tem o título Sexy shopping Era no Senado Federal E esse diretor-geral Que teve o escândalo Inclusive chicotinhos Que acho que não são usados Salvo engano No Senado Federal Foi eleito deputado distrital O que é pior Porque em Brasília Não é assembleia É câmara distrital Então é esse o legislativo Espero, torço Para agora A partir de 1º de fevereiro Com a ascensão Dos novos deputados eleitos Nas 27 unidades da federação A coisa muda Lembrando que São Paulo Por fim É um absurdo A assembleia paulista Não reabre dia 1º de fevereiro Reabre dia 15 de março Um asno Que eu não sei qual asno foi Quando fez a assembleia A constituição estadual Colocou 15 de março O asno esqueceu Que a constituição federal Alterou a posse Do presidente da república Porque antigamente O presidente da república Tomava posse A 15 de março E os governadores de estado A 15 de março Durante um período Do regime militar Depois a constituição de 88 Alterou especialmente Com algumas emendas Diminuindo o mandato De presidente Para 1º de janeiro Tal com a emenda Que alterou a data Da posse do presidente Mas em São Paulo Tem esse absurdo A assembleia legislativa Só vão tomar posse Os eleitos A 7 de outubro No dia 15 de março É um absurdo 7h59 Repita 7h59 Esta meia hora Do jornal da manhã Foi um oferecimento De Caoa Sherry A marca que mais cresce No Brasil 17 graus Aqui em São Paulo O dia começou com garoa Aqui na capital paulista A previsão do tempo Em áudio e vídeo Desirê Brante Olá Desirê Olá Tiago E todos que acompanham A Jovem Pan A quinta-feira promete Mais um dia de tempo Instável na maioria Das regiões brasileiras Agora tem uma frente fria Que avança pela costa Do Brasil E na altura do sudeste Reforça a chuva Em toda a faixa Que vai desde a costa Do próprio sudeste Até parte da região Norte do Brasil No sul do país O tempo segue firme Em grande parte da região A não ser no leste De Santa Catarina E o Paraná Onde tem bastante nebulosidade Chuva fraca A qualquer hora E até a temperatura Fica mais baixa Hoje a máxima Chega aos 28 graus Em Porto Alegre Mas não passa Dos 22 graus Em Florianópolis Enquanto isso Teresina terá máxima De 35 graus Hoje a tarde Na capital paulista A temperatura Hoje ainda nem chega Perto dos 20 graus Com muita nebulosidade E chuva De fraca A moderada A qualquer momento Do dia Amanhã A sexta-feira Também vai ser Um dia de tempo nublado Se o sol aparecer Vai ser muito tímido E é por isso Que a máxima prevista É de 22 graus Agora no fim de semana O sol volta a aparecer Mais forte E aí sim A temperatura Entra em gradual elevação Quer saber mais Da previsão Para a sua cidade E para todo o Brasil Então acesse Tempoagora.com.br Desirrebrante Da Somar Meteorologia É com vocês Nos estúdios Da Jovem Pan Esta meia hora Do seu jornal Da manhã Tem um oferecimento De maracujina Ansiedade Irritação Insônia Com nova maracujina O estresse Não domina Se persistirem Os sintomas O médico Deverá ser consultado 8 e 2 Repita 8 e 2 Filho do presidente eleito Vai viajar segunda-feira Para os Estados Unidos O reeleito deputado federal Eduardo Bolsonaro Adianta que o objetivo É aproximação Com o governo De Donald Trump Para ele Brasil e Estados Unidos São duas nações Amigas Que foram afastadas Nos últimos anos Por motivos ideológicos Em agosto O filho de Jair Bolsonaro Já esteve em Nova Iorque Para encontro Com Steve Bannon Estrategista Da vitoriosa Campanha presidencial De Trump Em 2016 Professor Ele não tem nenhuma capacidade Para tal Capacidade intelectual Quem faz esse trabalho É alguém do Itamaraty Que estuda anos e anos Para fazer isso Esse senhor Eduardo Daquele do STF Que diz que um cabo E um soldado Poderia fechar o STF Ele não tem capacidade mental Para isso O que é isso? Ele vai fazer uma visita Privada Não governamental O que é isso? O Brasil tem gente qualificada Intelectualmente falando Para fazer esse papel E certamente o governo atual tem Que é isso? Nós não somos uma família real Está tudo errado Esse rapaz Tem de voltar para a escola Ele é absolutamente incapaz Força tarefa goiana Patrimonial de 10 bilhões De reais Instâncias Piloto paranaense Encontrado com vida Quatro dias após queda De avião Em Peixoto de Azevedo Em Mato Grosso Maicon Semêncio Esteves De 27 anos Foi achado perto De um rio Bastante debilitado Ele pilotava o avião Matrícula PTGSH Que saiu do Tocantins Ao sofrer o acidente No domingo Os destroços da aeronave Foram achados Mas o piloto Sairia Saíra pela mata Em busca de socorro Esta meia hora do seu jornal Da manhã Tem um oferecimento De maracujina Ansiedade, irritação, insônia Com nova maracujina O estresse não domina Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Oito e cinco Repita Oito e cinco Direto da redação A Universidade Federal De São Paulo E o Ministério da Saúde Estão finalizando um acordo Para a injeção de recursos No Hospital São Paulo Segundo a reitora da Unifesp Que mantém o hospital O entendimento vai permitir Um financiamento anual De nove milhões de reais O centro médico Que enfrenta dificuldades financeiras Há algum tempo Teve a situação agravada No ano passado Quando chegou a fechar O pronto socorro Em dois mil e dezessete O governo passou a classificar O Hospital São Paulo Como uma instituição filantrópica E não universitária Por isso A União Suspendeu a participação Do estabelecimento No Programa Nacional De Reestruturação Dos Hospitais Universitários Federais A reitora da Unifesp Soraya Smiley Explica que o acordo É um reconhecimento Aos serviços prestados Mesmo que o Hospital São Paulo Não tenha sido Reinserido no programa Então houve o reconhecimento De que o Hospital São Paulo É o Hospital Universitário Da Unifesp Que ele tem uma importância Muito grande Para o ensino Pesquisa e extensão De qualidade E que ele continuará Tendo esse papel A reportagem apurou Que esse documento Já está assinado Pela Unifesp E pelo Ministério da Saúde Faltando apenas A concordância Da Advocacia Geral Da União A reitora Deu as declarações No fim da manhã Desta terça-feira Depois de uma visita Às obras Do Hospital Universitário Dois da Unifesp A vistoria Às instalações Foi realizada Com a presença Do Ministro da Educação A construção Está praticamente concluída E Rocieli Soares Diz que espera Colocar a unidade Em funcionamento Até o fim do ano Estamos levantando Aqui as necessidades Vendo a necessidade De equipamento O prédio está Praticamente pronto Temos apenas Dois andares Aqui ainda Recebendo Alguns ajustes De obra De reforma E esperamos Ainda esse ano Inaugurar Vamos trabalhar Para que os equipamentos Cheguem E a gente mande Os recursos Aqui para o hospital Complementar Este novo hospital Aqui Que vai ser entregue O Hospital Universitário Dois vai atender Principalmente Pacientes do SUS Nas áreas De ginecologia Obstetrícia Cirurgia Vascular E urologia A estimativa inicial Da Unifesp É de que o estabelecimento Possa atender 60 mil consultas Por mês Música Música Oito horas mais oito minutos Oito e oito E nós vamos agora O deputado O deputado Onyx Lorenzon E o futuro ministro Também responsável Pela pasta de segurança Que também participou Deste encontro E aí nós colocamos Alguns aspectos importantes Na pauta Dessa reunião Uma governabilidade A importância A nosso ver De termos um governo Que comece com governabilidade Inicie com a confiança Do Brasil Dos brasileiros E eu espero que da maioria Dos partidos políticos Também Para que possamos ter Uma gestão serena E equilibrada O Brasil Precisa ter paz Depois de uma eleição Tão conturbada Para que o governo Possa produzir Aquilo que a população Espera Boas propostas Econômicas Que gerem empregos Gerem renda Diminuam A pobreza E a miséria No Brasil E garantam também A governabilidade A estabilidade política Para que os investidores No Brasil E investidores internacionais Distravem os investimentos E que o Brasil Possa a partir de janeiro Receber com intensidade Novos investimentos Do setor privado Na economia brasileira Falamos também Daniel Lian E Vitor Brown E ouvintes da Vovem Pan Sobre desburocratização A importância De desburocratizar Mais assim Rápida e fortemente O governo Seja o governo federal Os governos estaduais Como faremos em São Paulo Para garantir ao cidadão Mais velocidade No atendimento Às suas demandas Seja na saúde Na educação Como prioridade Mas também nos serviços públicos De forma geral E o Pacto Federativo Daniel Lian E Vitor Brown Que será uma proposta Apresentada Que será apresentada Em breve A todos os governadores Na verdade No próximo dia 14 De novembro Pelo ministro Paulo Guedes O que é muito bem-vindo Por todos os governadores Porque transfere Aos governadores Daniel e ouvintes da PAN A responsabilidade Da destinação De recursos Para saúde Educação Habitação Serviços Inadequada Inadequada Apelo aos parlamentares Panorama Daniel Lian Acredito Acredito que sim Acredito que sim Eu vejo Boa vontade Um espírito muito aberto Do presidente eleito Jair Bolsonaro Eu gostei muito A conversa Não foi a primeira conversa Com ele Mas foi a mais longa Delas Muito fraterna Muito Eu diria Muito decidido A fazer o que tem que ser feito E fazer valer Os quase 60 milhões De votos Que recebeu Em confiança Ao seu mandato Com o presidente eleito Do Brasil E pedir sim Num almoço Com 58 parlamentares Do PSDB Entre deputados E senadores Reunidos hoje Aqui em Brasília Neste grupo Daniel Lian Estavam os deputados Que cumprem O final do seu mandato Até dezembro Os candidatos Que foram Reeleitos E os candidatos Os novos Que foram eleitos Nos respectivos estados Brasileiros Pela nossa legenda Pelo PSDB E sentir Majoritariamente Para não dizer Por unanimidade O interesse E a participação Para que possamos Ter o sentimento De que o Brasil Pacificado Precisa Apostar E acreditar No Brasil Então Para isso Não precisa ter cargo Não precisa ter Ministério Não precisa ter Toma lá da cá É preciso ter apenas A consciência De que todos Temos que torcer Para o bem do Brasil E todas as iniciativas Que o governo Bolsonaro No plano econômico No plano institucional No plano político Fizer Para melhorar o Brasil Nós temos que apoiar E mencionei também Que o tempo do PSDB Do muro Pelo menos em São Paulo Comigo acabou Porque eu não advogo O muro Sou contra o muro E tenho posições E a minha posição É muito clara Eu quero o bem Do meu país Eu quero o bem Do Brasil Eu quero o bem Das pessoas Sobretudo aqueles Que com mais pobres E mais desfavorecidos São os que mais precisam De um governo decente Um governo transformador Então nesse sentido Percebi Um apoio muito grande Dos parlamentares Do PSDB Nessa mesma linha É o compromisso Com o Brasil Mais do que o compromisso Com o governo Bolsonaro É o compromisso Com o Brasil Daniel Estamos conversando Com o governador eleito Do estado de São Paulo João Dória Vitor Brown Agora governador Durante a campanha O senhor se aproximou Bastante do presidente Eleito Jair Bolsonaro Como o senhor mencionou Especialmente no segundo turno Pregou o voto Bolsodória Aqui em São Paulo Essa proximidade Do senhor com o PSL Com o partido do presidente PSL que elegeu Uma bancada Considerável Na câmara dos deputados A segunda maior Pode até ser a primeira Com as migrações De deputados Pode até ultrapassar Do PT Essa proximidade Do senhor com o PSL Vai facilitar A aprovação de projetos A partir do ano que vem Governador Eu acredito que sim De novo É o mesmo princípio Vitor É o princípio do bem Nós temos que torcer Pelo bem Não temos que torcer Pelo mal Quem gosta de fazer isso É o PT Os partidos de esquerda PDT Partido socialista Partido comunista Eu não desrespeito Esses partidos Mas eles não querem O bem do Brasil Se quisessem Não teriam apoiado Luiz Inácio Lula da Silva E Dilma Rousseff A fazerem o desastre Que fizeram No governo brasileiro E fora o assalto Ao dinheiro público Que levou Lula A prisão Mas os demais partidos Partidos de centro Partidos que Como o PSDB Que tem uma visão Eu diria Responsável Em relação ao Brasil Eu estou seguro De que nós Teremos uma posição Sem nenhuma Contrapartida De cargos Volto a repetir Nem de posições Em governo Até porque isso Não é necessário E nem Eu diria Plausível Não há necessidade Seria até condenável Trocar apoio Por cargos Essa é a velha política Não é a nova política Então eu vejo De maneira otimista Isso pode gerar Um rápido crescimento Econômico Com o destravamento De investimentos Vitor Há uma quantidade Enorme De investimentos Que estão sendo Destravados Por corporações Nacionais Internacionais E que vão gerar E que vão gerar empregos Imediatamente No estado De São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Região do Centro-Oeste No Brasil todo E fora Novos investimentos Que poderão vir De fundos de investimentos De bancos Que olham também Com muita atenção Programas de desestatização Tanto Aqueles que serão levados Em conta Pelo governo federal E os que serão Levados em conta Aqui no governo Do estado de São Paulo Com as hidrovias Com as ferrovias Com as rodovias Que ainda não foram Concessionadas Com o programa De privatização Do serviço de balsas Com o programa De recuperação Do Rio Tietê E do Rio Pinheiros Em concessão Em regime de PPP Tudo isso gera empregos Gera oportunidade Gera renda Então eu estou Bastante otimista Vitor e Daniel Lian E ouvintes da PAN Que este final de ano Eu espero Imagino Que já o Natal Vai reproduzir Um pouco Esse sentimento Mais Confiança Do consumidor Brasileiro E a confiança No governo A confiança Na economia Pode fazer Uma boa irrigação De recursos E o recurso Circulando E irrigando Na economia O Brasil cresce Gera empregos E gera renda E na área da segurança Governador O senhor durante a campanha Foi bastante enfático Nessa área No combate à criminalidade Defendeu algumas propostas Que não são da competência Do senhor Exatamente Que precisariam ser aprovadas Pelo congresso A saídinha O fim da saídinha De presos Por exemplo Que precisaria ser votada No congresso nacional O senhor já chegou A conversar com deputados Com senadores Sobre alguma Dessas propostas Sobre alguma medida Especificamente Na área da segurança Que possa ser adotada E que deva ser levada A votação No congresso nacional Que o senhor defenda Essas iniciativas Que dependem do congresso nacional Serão colocadas em pauta Pelo governo O próprio presidente eleito Jair Bolsonaro Fará através Da sua bancada Dos seus líderes No congresso Na câmara E no senado A votação Para acabar Com as saídinhas Presos tem que cumprir Pena na cadeia Não saídinha de natal Ano novo Dia das mães Dia dos pais Dia do futebol Isso é um absurdo Aliás É só no Brasil Que existe isso Presos tem que cumprir Na cadeia É óbvio que ele pode ter A sua remissão de pena Com o trabalho Que aliás eu defendo O preso tem que trabalhar Na cadeia também Primeiro para pagar O seu custo Para a sociedade O que ele custa Para nós Por estar Num presídio estadual Ou num presídio Federal E depois pode ter A remissão de pena Para cada três dias Trabalhar Um dia menos de pena Mas trabalhando E cumprindo pena Na prisão E outra É a redução Da maioridade penal Que também Será colocado Pelo governo Bolsonaro E nós apoiaremos Eu tenho certeza Inclusive Que toda a bancada Do PSDB Não só de São Paulo Mas de todo o Brasil Vai apoiar A redução Da idade mínima De 18 para 16 anos Essas já são Duas medidas Animadoras No âmbito Da segurança pública E fortalecer E fortalecer No âmbito federal A polícia de fronteira Com um policiamento Rigoroso Das fronteiras secas E das fronteiras Flugeais e marítimas Do Brasil Para evitar O ingresso De tóxicos Entorpecentes E armas Para facções criminosas E uma ação Articulada Vitor Brown E Daniel Leã Entre as polícias A polícia militar Do estado de São Paulo A polícia civil A polícia federal E o exército brasileiro Governador Logo após A sua eleição O senhor fez um discurso Bastante contundente Em relação Ao posicionamento Do PSDB Que não ficaria mais Em cima do muro O senhor reiterou isto Nesta reunião Com os parlamentares Da legenda Como é que foi esta reunião E se houve aí Algum tipo de receptividade Negativa aí Por parte dos parlamentares Em relação A esta diretriz Daniel Leã Reiterei Com a mesma Contundência Que você ouviu Numa entrevista Que dei A Rádio Jovem Pan E os aplausos Representaram Por esses parlamentares A adesão Se não Por unanimidade Por ampla maioria Todos Entendem Que o PSDB Precisa sair Do quinto andar Sair do elevador Daniel Leã E ir para o chão De fábrica O PSDB Precisa aprender A lição das eleições Não é para buscar culpados Não é para culpar ninguém Nem falar mal do passado O que passou Passou O PSDB tem uma história A ser preservada Trinta anos de história Mas tem que estar Sintonizado com o Brasil de hoje O Brasil de hoje É o PSDB Nas ruas É o PSDB O presidente eleito Jair Bolsonaro Captou com 60 milhões De votos E se elegeu Presidente da República Do Brasil Então nós temos que ter Esta sintonia E saindo do muro O PSDB precisa ter lado Claramente Assumir o seu lado Repito O lado do povo Da população Dos seus anseios E se tiver Cometer algum erro Algum equívoco Recuar com humildade Ter humildade E ter a grandeza De reconhecer o seu erro É prova de sabedoria Não é de fraqueza A conversa portanto Com os 58 parlamentares Que participaram Desse almoço Foi dentro dessa linha E a linha que eu Como governador de São Paulo Manterei como defesa Daniel Leão Tá certo Governador do estado De São Paulo João Dória Governador eleito Muito obrigado Pela sua participação Aqui na programação Da Jovem Pan Daniel Leão Vitor Brown Aos demais membros Do jornalismo Da Jovem Pan Um abraço E um abraço também Aos ouvintes da Jovem Pan E até breve Esta meia hora Do seu jornal Da manhã Tem um oferecimento De maracujina Ansiedade Irritação Insônia Com nova maracujina O estresse não domina Se persistirem os sintomas O médico Deverá ser consultado Oito e vinte e dois Repita Oito e vinte e dois Começa sábado A decisão da Copa Libertadores da América Pela primeira vez Os arquirrivais argentinos Boca Juniors e River Plate Estarão frente a frente Primeiro jogo Será em La Bombonera O estádio do Boca Juniors E quem quiser estar Na grande decisão Nessa primeira partida Terá que desembolsar Um pouco mais Os ingressos custaram Entre cento e quarenta E duzentos e oitenta reais Pelos meios oficiais Ou seja Comprando diretamente Do Boca Juniors Lembrando Que é torcida única Só torcedores do Boca Estarão nesta primeira decisão Agora Para quem não conseguiu E precisar comprar De cambista No câmbio negro O ingresso está custando Entre doze e dezoito mil reais Você teria coragem De pagar tanto dinheiro Para ver o seu time Encaminhar um título Já que não é a partida final O jogo da volta Será disputado Ou realizado No Monumental de Nunes No estádio do River Plate E certamente Os ingressos Estarão salgados também Nos meios oficiais Muito mais ainda Para quem deixar Para comprar Ou para quem não puder Comprar Do River E tiver que apelar Para os cambistas Na decisão Da Copa Libertadores O campeão vai receber 40 milhões de reais De premiação Somando todas as fases Só pelo título Cerca de 20 milhões de reais Aqui na Jovem Plan A notícia não para Logo depois do Jornal da Manhã A partir das 10 horas Eu e toda a nossa equipe Estamos juntos No Jornal da Manhã Segunda edição Tudo o que você precisa Para continuar seu dia Muito bem informado Com análises Entrevistas E as últimas notícias Então não se esqueça Se inscreva aqui No nosso canal Jovem Pan News De segunda a sexta A partir das 10 horas Jornal da Manhã Segunda edição Jornal da Manhã 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 Agora oito e vinte e cinco. Repita. Oito e vinte e cinco. O juiz Sérgio Moro afirma que Raul Jungmann será um conselheiro informal. Reportagem em áudio e vídeo, Afonso Marangoni. Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontrou nesta quarta-feira com o atual ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. O compromisso, que durou cerca de três horas, marca o início do processo de transição no setor. Em declaração à imprensa, o juiz Sérgio Moro afirmou que sabe reconhecer o mérito de gestões anteriores. Ele disse que o comando de Raul Jungmann, à frente do Ministério da Segurança Pública, foi importante principalmente para a reestruturação financeira da área. As ações no curto período de gestão do ministro Jungmann foram muito importantes para a segurança pública. O governo federal assumia uma responsabilidade maior nesse setor, muito demandante da ação, da força do governo federal. E igualmente a reestruturação financeira do setor. Sem recursos, não é possível desenvolver projetos, desenvolver políticas públicas. Moro também espera ter Raul Jungmann como um conselheiro informal. Teremos vários contatos aí nos próximos meses e mesmo depois gostaria de contar com o ministro Jungmann como um conselheiro informal, com toda a sua experiência na área da gestão pública e agora da segurança. Já o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, se mostrou otimista com o processo de transição. Uma transição que se fará de uma maneira extremamente, eu diria assim, respeitosa e também com muita fluidez. Eu já conheço anteriormente e vice-versa e isso acho que contribui para que a gente possa fazer uma boa transição em nome dos interesses maiores do povo brasileiro, da segurança e do combate à violência. O Ministério da Segurança Pública foi criado no governo Temer em março deste ano. Agora o presidente eleito, Jair Bolsonaro, sinalizou que vai unificar o Ministério da Justiça, o da Segurança Pública e também a Controladoria Geral da União. Esse super ministério, como está sendo chamado, será liderado pelo juiz Sérgio Moro. Professor Vila. Esse é o grande desafio. Espera-se muito do governo Bolsonaro e no caso especificamente da área da Justiça, da Segurança Pública, do combate à corrupção e ao crime organizado, mais ainda. Eu acho que esse pode ser o grande eixo do governo, que inclusive vai estar muito vinculado à popularidade do governo, mais do que até da questão econômica inicialmente. Porque a figura do Sérgio Moro é conhecida no Brasil e internacionalmente. E o medo que todos nós temos ao sair de casa, ninguém sabe quando volta. A questão da segurança pública é a pauta número um no Brasil. E o juiz Sérgio Moro tem uma larguíssima experiência no combate ao crime organizado, à corrupção, lavagem de dinheiro. Ele passou pelaquela célebre operação Castelo de Areia, que acabou sendo anulada numa maracutaia que vocês não imaginam lá em Brasília. Que a Castelo de Areia poderia ter avançado já em relação ao que foi a Lava Jato na primeira década desse século. Mas houve uma maracutaia em Brasília que impediu que ela fosse à frente e tal. Então o juiz Sérgio Moro tem esse papel agora como ministro, né, de enfrentar essa questão da segurança pública. Que é uma questão muito complicada, mas tem que tomar medidas radicais logo no início, né, em relação à mudança da legislação penal. Isso é essencial, já ter projetos, encaminhar o Congresso, o Congresso abre o primeiro de fevereiro, né. Já enviar as questões da estrutura administrativa, os presídios federais, vai precisar de muitos recursos, realocar recursos, né. Isso aí é essencial, a tarefa da segurança pública, ela é indispensável. Então aí vamos ver, a colaboração do Júlio, tudo bem por razão de educação do ministro, né. Porque o Júlio passou rapidamente pelo ministério, foi o ministério criado, agora extinto, né, pelo novo governo a partir de 1º de janeiro. Claro que ele tem algumas informações, quando era ministro da defesa e teve um papel importante no ministério da defesa. Vamos ver como é que vai ser a colaboração entre os ministérios e a defesa importante no enfrentamento da questão da segurança pública. Oito horas, trinta minutos, oito e meia. As vendas de veículos já cresceram 15% nesse ano de 2018. Reportagem de Marcelo Matos. Olá, montadoras comemoram aumento de 15% nas vendas. Em 2018, o presidente da Anfave, Antônio Megali, avalia o comportamento do consumidor. Primeiro, a gente acredita que a paixão e a vontade de comprar o carro, como foi mostrado na pesquisa que nós falamos, ele ainda existe, está presente. Nós tivemos grandes anos aí em 2012, 2013 e depois nós entramos numa fase de recessão. Nitidamente a recessão nos parece que ficou para trás, a economia está trazendo números positivos, o crescimento do PIB tem vindo. Acho que as pessoas que adiaram um pouco a troca de seus veículos agora estão resolvendo fazer essa compra e isso está acontecendo. É interessante que mesmo no mês onde nós tivemos eleição que normalmente atrapalha um pouco, me parece que o comportamento de compra não foi alterado e o público foi às lojas, comprou veículos. E agora a gente espera que com o Salão do Automóvel isso continue para novembro, dezembro. E se Deus quiser, o ano que vem a gente continuar crescendo também, preferencialmente na ordem de dois dígitos. A produção deverá atingir 3 milhões de veículos no Brasil, uma alta de 11%. A recuperação do mercado de caminhões, 60 mil unidades, um salto de 50% em relação a 2017, é um referencial da gradativa retomada da economia. O único fator negativo é a queda nas exportações, 11% pelos efeitos no principal mercado, a Argentina e o México. Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de maracujina. Ansiedade, irritação e insônia, com nova maracujina o estresse não domina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom dia pra você que desde cedo acompanha as notícias do nosso Jornal da Manhã. Muito obrigado pela sua audiência. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Nos assista pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo streaming do nosso site. Temperatura aqui na Paulista, 17 graus. E nos destaques do dia, a diplomação de Jair Bolsonaro será antecipada para que o presidente eleito faça nova cirurgia em dezembro. Hoje é quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. 8 e 32, 8 e 32. Estamos no ar pela rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes na maior audiência do rádio e agora a maior audiência da internet. A sua participação é muito importante. Você pode gravar um comentário, comente as notícias do dia. O WhatsApp da Jovem Pan é o 93170620. 93170620. Aproveite que você está com o celular na mão para se inscrever nos nossos canais. Jovem Pan News. A partir de agora, mais manchetes do Jornal da Manhã. PSA confirma que vai antecipar a diplomação de Jair Bolsonaro para o dia 10 de dezembro. A cerimônia estava prevista para o dia 11, mas a data foi alterada para que o presidente eleito seja submetido a uma nova cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Lembre-se que em entrevista aqui ao Jornal da Manhã, o doutor Antônio Macedo, médico do presidente, disse que a partir do dia 12, completava 90 dias da operação, ele poderia ser operado e o restabelecimento completo é a partir de duas semanas, tal. Portanto, seria por volta do dia 26, 27 de dezembro e aí teria plenamente restabelecido todas as suas condições, tal. Então, por isso, essa razão da antecipação da diplomação. Michel Temer convida Jair Bolsonaro para viagens internacionais neste fim de 2018. O atual presidente também pediu ao sucessor que o informe sobre projetos de interesse para que ele possa ajudar na condução dessas propostas nas próximas semanas. Ciro Gomes e Marina Silva farão oposição conjunta ao governo Bolsonaro. Os dois presidenciáveis derrotados no primeiro turno se reuniram nesta quarta-feira em Brasília para discutir defesa das instituições da democracia. Isso é importante. Todo governo, numa democracia, a governo é oposição, né? Então, precisa ter oposição, uma oposição construtiva. Mas vai ser... essa aqui é uma disputa no campo da esquerda. Observem que Ciro Gomes e Marina estão se aliando para isolar o PT. Por outro lado, o Jaiminho Haddad, que nessa hora está dormindo, né? Jaiminho Haddad, ontem esteve em Curitiba, foi visitar a beijamão do presidiário. Se ele fosse presidente, ele disse que toda segunda-feira ia consultar o presidiário condenado por corrupção. Imagina que lindo seria para o mundo saber disso e tal. Mas isso acabou não ocorrendo para o bem do Brasil. Mas o Jaiminho está ontem lá, né? Prestando contas ao criminoso. Que vergonha, Jaiminho. Presidente da Confederação Nacional da Indústria, ameniza críticas e faz aceno ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Robson Andrade afirmou que não gosta da criação do super ministério, mas se o melhor for unir indústria e fazenda, vai trabalhar junto com o futuro governo. É, o super ministério deve ser cada vez mais super ministério, porque agora deve abocanhar também uma parte das atividades do Ministério do Trabalho, que conforme o presidente eleito afirmou ontem, deve ser extinto mesmo. Agora fica uma preocupação com relação à condição, inclusive política, de se levar adiante todos os interesses das várias pastas. Haverá uma grande briga, entre aspas, do ponto de vista político, para a execução do ajuste fiscal, da aprovação de reformas. Nós já tivemos ontem um exemplo muito claro da dificuldade que se pode ter no Congresso com relação a essas medidas de ajuste. Foi o reajuste aprovado para os ministros do Supremo. Tem a questão de cortes de subsídios, de desonerações. Essa é a posição de Paulo Guedes. Ontem também avançou o Rota 2030, que pode ter um custo para o governo da ordem de um bilhão e meio, e é um incentivo tributário para o setor automobilístico. Então, em vários momentos há conflitos, e Paulo Guedes, como super ministro, pode ter de comprar várias brigas ao mesmo tempo, o que pode não ser produtivo até nas negociações com o Congresso, além de dúvidas em relação à execução de todas essas atividades no dia a dia, burocracia mesmo. Emílio e Marcelo Odebrecht confirmam que obras no sítio de Atibaia foram retribuição por favores prestados pelo ex-presidente Lula. Pai e filho prestaram depoimento nesta quarta-feira à juíza substituta Gabriel Hart no processo que investiga se os serviços no sítio foram um tipo de propina paga ao petista. Essa é a próxima condenação do Lula, ele vai ser condenado por isso. É bom lembrar que, inclusive, o Marcelo Odebrecht, filho do Emílio, reclamou porque Odebrecht só para o Lula pagou 200 milhões de reais, para o Lula, e estava achando que a conta estava muito salgada. Entenda-se, uma empresa pagou ao criminoso de São Bernardo do Campo, o presidiário de Curitiba, 200 milhões de reais. A pergunta que eu faço é onde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Aqui no Brasil não está, né? Claro, porque senão seria facilmente, ao menos nas instituições financeiras, ele pode ter comprado diamante, tem tanta coisa que o pessoal faz, né? Mas está no exterior, está no exterior. E está com quem? Eu sei com quem está. É só em São Bernardo do Campo, todo dia eu digo isso, é só em São Bernardo do Campo perguntar por um certo advogado, para aquele advogado, é esse mesmo. Todo mundo sabe que ele é o caixa do Lula. Análise do projeto Escola Sem Partido é adiada mais uma vez na Câmara dos Deputados. Foi o mesmo argumento da semana passada. A Comissão Especial teve que encerrar os trabalhos por causa do início das votações no plenário. Procuradora-Geral da República pede intervenção federal nos presídios de Roraima, até o fim de 2018. Raquel Dodge justifica o pedido citando a crise no sistema penitenciário, que teve assassinatos dentro das cadeias, fugas em massa e até a suspensão da entrega de comida aos detentos. Boeing admite que falha em censor, pode ter causado o acidente que matou 189 pessoas em voo da Lion Air, na Indonésia. A companhia americana já avisou outras empresas que operam com o modelo 737 Max 8. Prefeito e vice de Paulínia no interior paulista são caçados após a justiça eleitoral reprovar a prestação de contas da campanha. Dixon Carvalho e Sandro Caprino já recorreram ao TSE, mas por enquanto o presidente da Câmara, Ducas Elato, vai comandar o município. Com o título da temporada 2018 já garantido, Lewis Hamilton chega a São Paulo para o grande prêmio do Brasil que será disputado no domingo. As equipes de Fórmula 1 e todo o entorno do Autódromo de Interlagos terão segurança redobrada neste ano após os incidentes registrados em 2017. Oito horas e trinta e nove minutos. Repita. Oito e trinta e nove. O presidente eleito Jair Bolsonaro se encontra com Michel Temer em Brasília e anuncia a primeira mulher que vai integrar o Ministério. Reportagem é o de vídeo, Luciana Verdolim. Olha, pela primeira vez depois de eleito, Jair Bolsonaro esteve ontem aqui no Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Michel Temer. O encontro foi rápido. Ele saiu daqui com o balanço dos dois anos e meio do governo Temer, o plano plurianual para os próximos 12 anos, arquivos com todos os dados do governo federal e simbolicamente agora as chaves do Centro Cultural do Banco do Brasil, onde desde segunda-feira acontece já a transição de governo. Vale ressaltar que o presidente eleito desde que chegou aqui em Brasília teve uma agenda movimentada. E agora ele se mostrou confiante depois de encontro com Temer. E ele está disposto a colaborar conosco no que for possível nesses últimos dias de 2018. É da minha parte também, como manifestei a ele, ou procurarei mais vezes até o final do ano, para que juntos possamos fazer uma transição de modo que os projetos de interesse do nosso Brasil continuem fluindo dentro da normalidade. Em meio às críticas pela falta de mulheres no primeiro escalão do novo governo, Jair Bolsonaro anunciou ontem, depois de encontro com a Frente Parlamentar da Agropecuária, o nome da deputada Duden do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, como nova ministra da Agricultura. O vice-presidente da Frente Parlamentar, Alceu Moreira, explicou que está descartada mesmo a fusão da agricultura com o meio ambiente. Mas que a relação entre os dois ministérios será diferente a partir de agora. Que o Ministério do Meio Ambiente será modificado. E que a Frente Parlamentar, inclusive, será chamada, sim, a opinar sobre o nome do titular também dessa outra pasta. Ele não disse para nós que nós indicaríamos o nome do novo ministro do meio ambiente. Mas disse que nós homologaríamos esse nome. Foi as palavras dele. O presidente eleito anunciou ontem a intenção de incorporar o Ministério do Trabalho a uma outra pasta, mas ainda não deu detalhes sobre esse assunto. Em contrapartida, sinalizou que deverá manter a Controladoria Geral da União como ministério. Na prática, é ela quem cuida da fiscalização de atos do governo. Hoje, o presidente eleito tem encontro com parlamentares aqui em Brasília. Só volta para o Rio de Janeiro, no meio do dia. O presidente Michel Temer, que ontem mostrou a Jair Bolsonaro todo o gabinete presidencial, lembrou que passado o momento político, é a hora de se iniciar agora o momento administrativo. E que até por conta disso, ele colocou o atual governo à disposição para ajudar no que for necessário. E até pedi, na sua excelência, o presidente eleito, que nos mandasse eventuais projetos que ainda estejam em andamento na Câmara e no Senado, sobre os quais haja interesse de que ainda agora se possa aprová-los. O presidente Michel Temer ainda convidou o presidente eleito a acompanhá-lo em viagens internacionais, agora no final do ano, como a reunião do G20, que acontece na Argentina. A expectativa, no entanto, é que Bolsonaro, por conta dos problemas de saúde, não aceite o convite. De Brasília, Luciana Verdolim. É, professor, mas o Congresso não vai aprovar nada esse ano, né? Nada. Talvez o orçamento, porque tem que aprovar, né? É, nós já anunciamos com tanta antecedência, igual aquela história que o Temer seria candidato à reeleição, lembra? Temer vai ser candidato à reeleição, o que é isso? Isso é um absurdo. Então eles plantam as notícias e acham que a gente vai trazer uma... Imagina, cheio de feriado, né? Em primeira semana de dezembro eles ainda aparecem em Brasília, depois eles somem. Ah, mas ainda tem já que dezembro, janeiro, coisa alguma, porque o novo Congresso não aposta a 1º de fevereiro. Quer dizer, isso não vai ocorrer. No caso da Previdência, tem de suspender a intervenção federal no Rio de Janeiro. E precisa ter o quórum constitucional, que é um quórum elevado, de três quintos, para aprovação de emendas à Constituição. Isso não é uma coisa simples. Por outro lado, o presidente eleito acompanhar o atual presidente de viagens internacionais, tudo indica que também não vai ocorrer um gesto de gentileza, evidente, porque o presidente eleito articulando o seu ministério e, além disso, tem razões de saúde que dificultam as suas viagens internacionais, até a operação que deve ser por volta do dia 12 de dezembro. Então veja, por fim, a questão do Ministério da Agricultura, que foi tocado na reportagem, é muito importante. Ou seja, a Tereza Crescina, a deputada do Mato Grosso do Sul, que foi designada para o Ministério, evidentemente que ela é um quadro muito superior àquele senhor, Nabã Garcia, da UDR. É uma pessoa identificada com a modernidade do agronegócio, com todas as medidas, a importância que isso tem na economia brasileira, na conservação do meio ambiente. Era um verdadeiro absurdo a nomeação desse senhor Garcia, que quis a todo custo ser ministro. Inclusive espalhava, que já estava escolhido. Tem vários espalhados. Até o Paulo Derney e Avelino, lembra? O Paulo Derney dizendo que seria ministro e outros tal. Então a indicação feita pelo presidente eleito é a melhor, colocar alguém identificado com ele. E que também tenha trânsito no Congresso. Porque tem uma série de questões que são importantes. Precisa, o governo precisa ter várias pontes, não só uma. O Nix Lorenzoni, chefe futuro, chefe da Casa Civil, né? Mas precisa ter mais. E essa senhora, ela tem importância, a senhora Tereza Crescina, porque em questões polêmicas, de votações polêmicas na Câmara dos Deputados, ela teve um papel bastante relevante. Oito e quarenta e cinco. Repita. Oito horas e quarenta e cinco minutos. Na eleição americana, minorias agora vão ocupar cargos nos Estados Unidos. Repórter Vitor Moraes. Pela primeira vez nas eleições dos Estados Unidos, os americanos elegeram algumas minorias para a Câmara dos Representantes. Por exemplo, a democrata Ilhan Omar, muçulmana, ela nasceu na Somália, fugiu da guerra civil do seu país e chegou aos Estados Unidos como refugiada junto com a sua família. Ela venceu com 78% dos votos no quinto distrito de Minnesota. Ilhan terá a companhia de Rashida Tlaib, também muçulmana, primeira mulher de origem palestina a se eleger na Câmara dos Representantes. Ela venceu no décimo terceiro distrito do Michigan e com 88% dos votos. Outras duas mulheres de origem indígena também conquistaram um feito inédito. Deb Haaland venceu pelo primeiro distrito do Novo México e, como ativista, fez campanha pelo impeachment de Donald Trump. Já Cheris Davis, advogada e ex-lutadora de MMA, venceu pelo terceiro distrito do Kansas. Ela é a primeira deputada lésbica eleita pelo Estado e trabalhou como bolsista na Casa Branca na administração de Barack Obama. Mas não foram só as mulheres que fizeram história. Jared Polis, do Partido Democrata, se tornou o primeiro governador abertamente gay dos Estados Unidos a vencer a disputa no Colorado. Na campanha, não escondeu sua orientação sexual e algumas vezes a citava para enfatizar sua diferença com a administração de Donald Trump. Voltando para as mulheres, elas ocuparão 96 dos 435 assentos da Câmara dos Representantes, batendo o recorde anterior, que era de 85. Desse total, 31 iniciarão seu primeiro mandato. A onda feminina não ficou restrita aos democratas, já que os republicanos conseguiram eleger a primeira mulher senadora no Estado do Tennessee, Marsha Blackburn, e a primeira governadora da Dakota do Sul, Christy Noem. Agora, oito e quarenta e sete. Repita. Oito e quarenta e sete. Futebol Jovem Fã. Ofiliano e informação pra você. Oferecimento, Loja e 100. Solução completa nas lojas. Preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja e 100. E Estomazil. Acia, queimação e má digestão. O estômago sentiu? Estomazil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E quem nos chama lá do estúdio de vidro da redação da Jovem Fã é Bruno Prado, áudio e vídeo. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia, Tiago. Bom dia a todos do Jornal da Manhã, os ouvintes da Jovem Fã. Semana sem muitos jogos no futebol brasileiro, mas ontem teve uma decisão na Copa Sul-Americana, semifinal entre duas equipes do país, e o Atlético Paranaense largou na frente, fez 2x0 no Fluminense. Resultado que é praticamente definitivo, né? É muito difícil você virar um 2x0 numa competição que tem o gol qualificado. Ou seja, um gol do Atlético no Rio obrigaria o Fluminense a marcar 4 para passar. O Atlético Paranaense deve chegar à final da Sul-Americana, seria a primeira vez na história do clube. O time que já foi finalista de Copa Libertadores da América também pode ser finalista de Copa Sul-Americana. O vencedor desse duelo brasileiro pegará um colombiano na final. Independiente Santa Fé e Júnior Barranquilha fazem a outra semifinal dessa competição, que vale o título, claro, uma premiação em dinheiro e uma vaga já na fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem. Seria mais um brasileiro na Libertadores caso o finalista brasileiro conquiste o título desta competição, a segunda do continente. A principal do continente, a Copa Libertadores, terá sua primeira decisão no sábado entre Boca Juniors e River Plate. O clássico argentino muito esperado, jogo em La Bombonera às 18 horas aqui no horário de Brasília. Uma disputa acirrada, né? Difícil você apontar um favoritismo num duelo como esse. Até gosto mais do time do River Plate, mas claro que o Boca tem toda a condição de conquistar essa competição, né? Nas duas fases anteriores contra os brasileiros, Cruzeiro e Palmeiras, fez 2x0 em casa e depois conseguiu confirmar a vaga jogando fora de casa. E outra vez o Boca inicia na sua casa a decisão de uma vaga, né? Agora do título da Copa Libertadores da América contra o seu maior rival, o River Plate, né? E aqui no Brasil tem clássico no final de semana, também no sábado, Corinthians e São Paulo na Arena Itaquera. As duas equipes num momento ruim, o Corinthians uma das piores do segundo turno. O São Paulo também caiu muito na segunda fase da competição, depois de liderar o primeiro turno. Acho que até o São Paulo chega um pouquinho melhor do que o Corinthians, né? Os dois estão mal, mas a situação do Corinthians parece nesse momento mais complicada que a situação do São Paulo. O Corinthians que ainda precisa de alguns pontinhos para se garantir na Série A e um São Paulo que quer manter pelo menos o quarto lugar para se garantir já na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. É, precisa fugir do rebaixamento. Bruno Prado, bom trabalho para vocês. Estaremos te acompanhando na programação esportiva da Jovem Pan. Até já. Valeu, Thiago. Até já. Bom trabalho a todos aí. Oito horas, cinquenta minutos. Oito e cinquenta. Direto da redação. O temor do desemprego ainda ronda o trabalhador brasileiro, mesmo com a pior fase da recessão econômica tendo passado. Isso é o que diz pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC Brasil, divulgada nesta terça-feira. Segundo o indicador, vinte e nove por cento dos trabalhadores entrevistados têm receio alto ou médio de serem demitidos. Embora seja considerado um nível importante, o percentual do mês de outubro é menor do que o dos últimos três meses. Em agosto, por exemplo, o índice chegou a 36%. Ainda assim, pelas ruas, há preocupação entre os trabalhadores. Há preocupação grande. Pela questão que vive o país, que a gente não tem oportunidade, que não estão surgindo grandes oportunidades, né? E as qualificações vão ficando mais difíceis, assim, de se conseguir. E hoje, por exemplo, se você perdesse o emprego, como é que seria? O que seria a partir de hoje? Ah, ia ficar totalmente difícil, porque com o meu emprego eu pago a minha faculdade, né? E sem ele eu teria que trancar a minha matrícula e eu ajudo minha família em casa, então seria bem complicado. Devido à crise, né? A crise econômica está feia por aí. Se as pessoas perdem o emprego hoje, elas não acham uma nova colocação tão rápida? Acredito que não. Muita exigência e pouca qualificação. As pessoas não estão preparadas para o mercado de trabalho. O estudo também projeta o futuro da empregabilidade no Brasil na visão dos trabalhadores. De acordo com os entrevistados, há divisão na opinião quando perguntados sobre isso. 38% acreditam que nos próximos seis meses as oportunidades no mercado de trabalho estarão no mesmo nível que atualmente. Enquanto 33% confiam que haverá mais oferta de vagas. No total, apenas 14% estão mais pessimistas nesse sentido. Segundo os analistas da SPC Brasil, o emprego é um dos fatores que mais impactam a confiança do consumidor. A perspectiva de estar empregado e de que sua renda vai crescer ou se manter no mesmo nível que estimula o consumidor a comprar com segurança. Inclusive, bens de alto valor que geralmente são compras feitas a crédito. De modo geral, o indicador de confiança do consumidor se manteve estável em outubro. No último mês, alcançou 42,3 pontos frente 42,1 observados no mesmo período do ano passado. Já na comparação com setembro de 2018, o cenário também é de estabilidade, pois se encontrava em 41,9 pontos. A escala vai de 0 a 100, sendo que resultados acima de 50 mostram uma percepção mais otimista. 8 horas 53 minutos, 8 e 53. Em áudio e vídeo, comentário do jornalista Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. O presidiário Lula conta com pelo menos três ministros do STF, os suspeitos de sempre, para tentar reduzir sua pena no caso do triplex do Guarujá. Excluindo o crime de lavagem de dinheiro e mantendo apenas o de corrupção, o que poderia render ao petista a progressão do regime fechado para o semiaberto ou mesmo para a prisão domiciliar. Isto é o que eles, anonimamente, plantam nos jornais, como se enviassem um recado à cadeia para lembrar que ainda estão zelando pelos interesses do comandante máximo. O problema para Lula é que seu pedido de liberdade só deverá ser analisado em meados de 2019, após o STJ julgar o caso. E o presidiário já pode ser condenado a qualquer momento por outros crimes, nos casos do terreno do Instituto Lula e da reforma do sítio de Atibaia, bancados com propina da Odebrecht, segundo as acusações. Para tentar adiar a condenação iminente no caso do Instituto, a defesa de Lula alega nulidade do interrogatório feito por Sérgio Moro e pede à 13ª Vara Federal que o petista seja reinterrogado, dessa vez pela juíza Gabriela Hart, substituta do futuro ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, já que ela será responsável pela sentença. No outro caso, novos depoimentos só pioram a situação do presidiário. Emílio Odebrecht confirmou ontem a Gabriela que aprovou a reforma do sítio de Atibaia. Aspas. O que eu fiz foi aprovar quando o Alexandrino, o ex-executivo da empreiteira Alexandrino Alencar, me trouxe o assunto a pedido de Dona Marisa. Se eu não tivesse aprovado, hoje nós não estaríamos aqui tratando desse assunto. Fecho aspas. Emílio Odebrecht relatou também que autorizou o pagamento da reforma do sítio de Atibaia porque tinha uma dívida impagável com Lula. Em suas palavras, os intangíveis que o presidente Lula sempre teve com a minha pessoa e com a organização, de poder ter a oportunidade de dialogar com ele, de influenciar as questões no exterior, por exemplo. Aspas. Ele também ia para alguns países em que nós operávamos. Eu sempre pedi a ele, reforça as empresas brasileiras. Isso vai facilitar nossos programas nesses países. Então, um ativo intangível que não tem preço. Fecho aspas. Tem sim. Afinal, segundo Emílio, por todos esses ativos intangíveis, ele não poderia negar um pedido de Marisa Letícia. Nem que eu quisesse poderia negar, disse ele. Ativos intangíveis, nesta linguagem mafiosa e canastrona, é a contrapartida particular devida ao ex-presidente pelos favores prestados à empreiteira que tinha contratos públicos. Só faltou Emílio dizer que Lula tinha direito de receber propina. Léo Pinheiro, da OAS, que também beneficiou Lula, ainda vai depor nesta sexta-feira sobre a reforma do sítio de Atibaia e deverá confirmar o conteúdo da planilha usada pela empreiteira para contabilizar o pagamento da propina ao petista. As provas são tangíveis contra Lula, o amigo de Emílio, e é por isso que seus advogados, em todas as esferas, apelam ou ameaçam apelar as chicanas jurídicas. Felizmente, Moro e Bolsonaro apoiam a tramitação do projeto para explicitar na Constituição a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, o que pode impedir outra chicana do STF para libertar Lula, independentemente de seus crimes. Ativo intangível de verdade é o que Moro tem com os brasileiros. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. 8h57. Repita. 8h57. O futuro ministro da Justiça pode escolher uma mulher para dirigir a Polícia Federal. Sérgio Moro aprecia o trabalho do atual diretor Rogério Galoro, mas pode optar por outro nome. A delegada federal, Érica Marena, especialista em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, está bem cotada. O futuro ministro também considera o atual chefe da Polícia Federal em Curitiba, Maurício Valeixo. Polícia do Paraná prende em Foz do Iguaçu o quarto suspeito de envolvimento na morte do jogador Daniel. O atleta foi assassinado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O detido Eduardo Henrique da Silva é primo de Cristiane Brits, mulher de Edson Brits, que confessou ter matado Daniel. Edson, a mulher Cristiana e a filha Alana estão presos preventivamente. Na contramão do que ocorre no Brasil e outros países, mercado de trabalho nos Estados Unidos vai de vento em popa. Segundo o Departamento do Trabalho, no final de setembro havia 7 milhões de empregos em aberto. Mas o número de desempregados era inferior, não chegava a 6 milhões de pessoas. O desemprego entre os norte-americanos está no menor nível em 49 anos, é de apenas 3,7%. O forte crescimento da economia americana tem permitido uma redução muito forte do desemprego e muitas décadas não se chegava a esse percentual. Aí vem a outra preocupação, não tanto para os Estados Unidos, mas do ponto de vista global, que isso acaba reforçando a tendência de alta dos juros lá nos Estados Unidos. As taxas ainda estão relativamente baixas em relação ao contexto global, em relação à situação de normalidade, que seriam os juros de equilíbrio. A Federal Reserve tem sinalizado aumentos possivelmente até 2020. Teremos nesta semana agora, hoje, mais uma definição em relação a isso, ainda que a taxa permaneça estável. Agora continua essa preocupação, porque todo esse crescimento da atividade econômica, a queda do desemprego pode gerar pressões inflacionárias. Então, seria uma das preocupações, mas aí, em outro sentido, tem a previsão de crescimento global menor, preocupações com relação à guerra comercial e mesmo os estímulos dados pelo governo Trump ao crescimento econômico podem, mais à frente, produzir desequilíbrios financeiros. Então, a Federal Reserve tem de lidar com todos esses fatores, alguns extremamente positivos, mas outras preocupações que também se referem ao andamento da economia mundial, com previsão de crescimento menor. Oito e cinquenta e nove. Repita. Oito e cinquenta e nove. Dezoito graus aqui em São Paulo, hora da previsão do tempo em áudio e vídeo com Desirê Brant. Olá, Desirê. Olá, Tiago e todos que acompanham a Jovem Pan. A quinta-feira é mais um dia de tempo nublado, chuva e temperatura baixa em São Paulo em pleno mês de novembro. É que hoje, além das áreas de instabilidade, tem também uma frente fria avançando pela costa. E este sistema aumenta o potencial de chuva. Hoje chove a qualquer momento do dia, principalmente ao longo do litoral. Na capital paulista, é uma chuva que vem de fraca a moderada a qualquer momento. E a temperatura hoje nem chega perto dos 20 graus. amanhã, sexta-feira, a chuva diminui um pouco, o sol até aparece, mas ainda muito tímido. E por isso, a máxima prevista para sexta-feira na capital é de 22 graus. Nas áreas mais ao norte da região metropolitana, a máxima fica em torno dos 25 graus. Agora, tudo indica que no fim de semana, o sol vai aparecer mais forte e aí a temperatura entra em gradual elevação em todo o estado de São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então, acesse tempoagora.com.br. Desirrebrante da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Nove horas. Repita. Nove horas. Bom, gentilmente atendendo a Jovem Pan agora, está conosco o ministro da Educação, Rocele Soares, que vai ocupar a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a partir do mês de janeiro. Tudo bem, ministro? Bom dia. Obrigado pela atenção. Bom dia. É um prazer falar com você aí da Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Estou à disposição. Sempre bom falar de educação. Nós é que agradecemos. Claro que o professor Vila, na sequência, vai perguntar para o senhor sobre o Enem, mas eu pergunto de que maneira essa experiência federal que o senhor teve vai ajudar o senhor no Estado de São Paulo? Que, apesar, obviamente, ser um Estado, tem um grande número de escolas, estabelecimentos de ensino e é um Estado tão complexo quanto um país. O Estado de São Paulo, assim como é a grande economia brasileira, assim como comanda todas as áreas, sendo líder em tudo, também precisa ser em educação e, certamente, é maior do que países, né? É maior do que a Argentina, é maior, inclusive, em população, enfim, em economia. Hoje, metade da pesquisa feita no Brasil vem de São Paulo. Então, São Paulo realmente é como um país. E por isso que ela é tão importante, São Paulo, para puxar a educação brasileira. Se São Paulo andar para trás, como o Pânio e Débora e o Ensino Médio, andar de lado, o Brasil não vai andar para frente também. Então, é muito importante e encara esse desafio com muita alegria e frio na barriga também. Agora, a experiência em Brasília, acho que ela é muito importante. Tenho aprendido muito com todos esses processos, com a gente a melhorar, com o foco que o Brasil precisa ter na revisão do ensino médio. Estou há dois anos aqui em Brasília, grande parte na Secretaria de Educação Básica e agora à frente do Ministério. Tive a oportunidade de trabalhar com o Mendonça nesse período e aprendeu muito. Nós temos desafios incríveis no Brasil. Um terço das crianças não estão alfabetizadas. 15%, 16% isso em São Paulo. Então, nós temos que usar da experiência, da minha experiência prévia, lá no Amazonas e em outros lugares também, mas ter passado pelo Ministério é fundamental para aproveitar algumas coisas para um Estado que é um país, como foi dito. Ministro, bom dia. Marco Antônio Vila, ministro. É inevitável perguntar ao senhor, claro, a questão do Enem. Eu só li a prova amarela, né? E é inacreditável. É o jeito petista de selecionar alunos para as universidades. Foram mais de 4 milhões de alunos que tiveram de escrever, de participar desse exame, dessa prova, que nem na China maoísta eu creio que teria algo parecido. Por exemplo, eu lembraria ao senhor, a questão número 31. Eu queria saber como que o senhor responderia se tivesse 17 anos. Acuendo Pajubá, conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Nhaná amapô, não faça louco e pague meu acué. Deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Continua a questão. Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Poderia também perguntar para o senhor a questão número 37, que trata também de uma escritora que ninguém sabe, ninguém viu, é uma espécie de conceição da literatura brasileira, aquela do Calbi Peixoto, uma senhora chamada Polesso, que pede para aluno e para o aluno analisar uma situação do livro, isso que nós temos uma literatura brilhante no Brasil, mas é de um livro chamado Vó, a senhora é lésbica. O que o senhor acha dessas questões, entre outras tantas, horripilantes do Enem em 2018? Vila, bom dia. Bom dia. Acho que esse tema é fundamental que o Brasil discuta. Primeiro, acho que a coisa mais fundamental que o Brasil precisa é que o Enem não pode ser a referência para o ensino médio, para começo de conversa. O Brasil não tem ainda, nós estamos trabalhando, o CNE está discutindo, e se Deus quiser aprovarmos ainda esse ano, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Porque você precisa inverter esse polo. A referência curricular precisa ser referência para o Enem, e não o Enem pautar o que os jovens e crianças precisam aprender no Brasil. É o primeiro grande erro que o Brasil tem, e que a gente começou a corrigir isso com o ensino fundamental, com a base do ensino fundamental, que foi um processo longo, doloroso, de um debate difícil, que foi feito no Brasil, mas que está aprovado em fase de implementação. O ensino médio precisa passar por essa depuração. Eu não comento as questões em si, porque a gente ainda vai divulgar o cabarito oficial, e podem ter questões ainda sendo avaliadas pelo Inep. Mas o processo, primeiro lugar, primeiro que afirmar que eu acho que, eu como ministro não vejo a prova, mas reconheço que tem exageros, que eu não faria uma prova assim se eu fosse lá. Acho que isso, não se precisa trabalhar assim. Por mais que, por exemplo, numa questão tenha uma intenção de reconhecimento linguístico diferenciado, enfim, poderia-se usar outro exemplo que não fosse esse. Ponto. Mas o processo precisa ser revisto. À medida que a gente tiver a base nacional como um curricular, todo banco de itens do Inep para o Enem tem que ser refeito. Mas quem é responsável pela prova, ministro? Quem é responsável pela prova? O Ministério da Educação através do Inep. Eu reconheço, e é assim, eu tenho meu papel enquanto ministro, não vejo a prova diretamente, porque não posso, e acho que nem deve o ministro ver, porque é uma questão política, imagina você, de segurança, de todos os aspectos, né? Agora, o processo precisa ser revisto para evitar qualquer tipo de problema na formulação da prova. Como disse, o conteúdo, e eu sou muito defensor de um novo ensino médio, desde sempre, a gente revise, os nossos alunos precisam sair mais preparados para a vida, para o mundo de verdade que a gente vai enfrentar, e o Enem precisa refletir isso também. Então, acho que mudar a matriz do Enem a partir da base nacional é mudar todo o processo. A forma como se faz, assim como a gente mudou o processo do PNLD, do livro didático, tirando o poder exclusivo de universidades na hora de fazer avaliação, é trazer também especialistas de outras matrizes que façam questões a partir do que a base vai determinar. Mudar isso vai ser muito importante para o Brasil. Ministro, deixa eu só perguntar, mas desculpe interrompê-lo. Justamente sobre isso, um exame do Enem tem até como, acho que é um pressuposto, vamos falar uma linguagem antiga, não moderna, mas é uma linguagem minha é do passado, mas os currículos ou a base nacional, como quiser, que são adotados, né, no ensino médio, porque afinal, o Enem vai examinar conhecimentos, fundamentalmente, as habilidades dos alunos ao tratar com esses conhecimentos, creio que é esse o objetivo do Enem, né. Agora, na medida em que ele é direcionado político e ideologicamente para uma leitura só do Brasil, num país tão plural como o nosso, a gente não acaba selecionando os melhores porque, queramos ou não, o exame é para obter os melhores, porque há uma ordem de classificação. Esse exame aqui vai selecionar aqueles que estão identificados politicamente e ideologicamente como a leitura da sociedade, né. Não, sem dúvida, é por isso que eu tenho defendido, não é de agora, Vila, há muito tempo, de que a base nacional precisa determinar, por exemplo, o que o Enem vai cobrar. Primeiro, para ser mais justo para o aluno, não é, de novo, não é o Enem que tem que definir isso, porque se ele tiver um viés errado, pode trazer algum efeito como você está comentando. então, ter uma referencial curricular aprovado e discutido e isso trará a revisão do Enem que será necessária, por exemplo, fazer para breve, né, especialmente a reconstrução de banco de itens que não traga nenhum viés. Acho que ideologização em escola, em educação, não pode ter em nenhum aspecto, Vila. Se tem questão que traz isso, precisa ser discutido e retirado. eu defendo isso, seja da direita, da esquerda, de qualquer viés. Deixa eu perguntar uma questão, aproveitar para o senhor. Nós vamos falar, então, vamos atrás da... A senhora é responsável pelo Inep, né? A Maria Inês, né? A Maria Inês, né? Oi? A Maria Inês é a presidente do Inep. É, porque tem questões técnicas até, ministro, que são terríveis. Eu não entendo como questões cujo acesso foi realizado há três, quatro, cinco anos atrás são questões que estão presentes porque vem assim, acesso à internet em tal momento significa crer que há um banco de questões e esse banco de questões, não sei se ele é tão inviolável assim para ficar quatro, cinco, seis anos e aquele texto ser usado, né? Há questões que a raiz não bate com as alternativas, né? Ela não dá condições ao aluno poder responder. Além do presentismo, né? Que é uma coisa do autoritarismo, a toda negação de um processo histórico, tanto da história, da geografia, da formação da língua. Na geografia, por exemplo, é panfletarismo absoluto. As questões estão sempre implícitas, a crítica ao agronegócio, né? Em suma, é uma visão de uma parte minoritária da sociedade brasileira num país tão plural. Eu não digo ao senhor que não deveria ter questões no sentido mais amplo possível, mas tem que ter um equilíbrio entre essas questões, né? Ah, não. Sem dúvida que tem que buscar o equilíbrio. Eu, de novo, não posso comentar porque existe uma análise que é feita, inclusive, que pode gerar cancelamento eventuais de questões se houverem problemas técnicos. Há uma análise e por isso que o gabarito só é divulgado no dia 14, previsto, está previsto, né? No dia 14 e se tiver alguma alteração em relação a isso, também nesse dia se divulga. Mas, acho que tem que ter, sim, o pluralismo de ideias. Acho que, que se houver um viés, por exemplo, que não olhe como de forma positiva o agronegócio, que é fundamental para o nosso país, é o que hoje, certamente, é a mola propulsora principal do nosso país, seria um viés absolutamente errado. Então, de novo, nós precisamos rever, mas isso não é uma revisão só do Enem. De novo, o Enem está influenciando o ensino médio que já tem uma série de problemas. Eu insisto que um banco de itens que tem, sim, anos de construção, as questões são pré-testadas, precisam ser pré-testadas em tese, precisam ser revistas. Certamente, o processo, o procedimento para se chegar à construção à prova do Enem precisará ser revisto à luz da base nacional e de que país que a gente quer ser. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental na construção do ensino médio, mas também na construção do Enem que acaba refletindo e é, sim, um fator de competição importante hoje no Brasil. O Enem é o principal exame no Brasil e a gente precisa buscar esse equilíbrio com urgência. Ministro da Educação, Rossele Soares, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Interessante que o senhor não foge, obviamente, do debate e vamos no salário mais vezes quando o senhor estiver aqui na Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima, bom trabalho. Obrigado, eu fico à disposição se estiver em São Paulo, vou marcar, faço questão de inclusive ir no estúdio para a gente fazer um debate mais alongado. O senhor está convidado, muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Nove e treze. Repita. Nove e treze. Senado aprova projeto que aumenta salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do chefe do Ministério Público Federal. A proposta eleva aos subsídios mensais em 16,38% dos atuais 33.700 para 39.200 reais. Foram 41 votos a favor, 16 contrários e uma abstenção. E como já aprovadas pela Câmara, as duas matérias seguem para a sanção do presidente Michel Temer. Indicado como relator dos projetos, o senador Fernando Bezerra Coelho do MDB de Pernambuco defendeu os reajustes. Que com o decurso de mais de dois anos desde sua chegada a esta casa, há necessidade de adequações para ajustá-lo às condições fiscais e legais da atualidade. E levando em conta a situação remuneratória dos membros do Supremo Tribunal Federal e da magistratura federal, que já estão há vários anos sem recomposição de seus subsídios, consideramos que o projeto deve ser aprovado. De acordo com Fernando Bezerra, o projeto não gerará impacto financeiro à União, já que o auxílio moradia pago a juízes e ministros será extinto. O senador Renan Calheiros admite que o momento poderia não ser mais propício e anunciou um voto favorável ao aumento. Vou ajudar nesse momento a não trincar as relações entre os poderes e dando seu presidente um crédito de absoluta confiança ao presidente do Supremo Tribunal Federal de quem eu vi que vai acabar com o auxílio moradia e vai retirar outros penduricaios. Renan Calheiros solicitou a aprovação da proposta que desvincula os reajustes dos salários dos ministros do STF e dos pagamentos ao restante dos servidores públicos. O senador Romero Juca do MDB de Roraima afirmou que o projeto não irá aumentar a despesa do judiciário pois o conjunto de gastos estará limitado. Não é verdade que vai se aumentar a despesa do judiciário para o presidente novo Bolsonaro pagar. Não é verdade isso porque qualquer que seja a despesa interna dividida no judiciário o teto será o mesmo. Romero Juca enfatizou que o judiciário é independente para propor os próprios aumentos e votou a favor do reajuste dos salários. Mas o senador Ricardo Ferraço do PSTB do Espírito Santo reafirmou o entendimento de que o aumento é indevido para a atual situação do Brasil por causa do efeito cascata. as violações elas são flagrantes não apenas na questão material e formal mas também no mérito sobretudo em razão senhor presidente dos impactos que esta medida trará na deterioração das contas dos estados e nós somos aqui a casa da federação brasileira. Ricardo Ferraço disse que cálculos apontam o impacto de até 6 bilhões de reais para os estados e que pela falta de previsão orçamentária o projeto pode ser inconstitucional. O senador Cristóvão Buarque do PPS do Distrito Federal criticou duramente a posição dos colegas que aprovaram o aumento. É por isso que a gente perdeu a eleição por estarmos desconectados com o que o povo espera de nós. O que a gente está fazendo aqui é uma pedalada explícita nem enganando nós estamos nós estamos cometendo uma irresponsabilidade fiscal de um tamanho que ninguém sabe ainda qual é. Quem também não gostou nada da decisão do Senado foi o presidente eleito. Jair Bolsonaro apontou que não é hora para criar gastos extras justamente em um momento de crise. Estamos aqui numa profunda crise ética moral e econômica e a responsabilidade tem que ser dividida por todos. Não vai ser uma pessoa que vai salvar o Brasil. É um conjunto de pessoas e nesse conjunto estão todos integrantes dos três poderes. O senhor acha que não é o momento então de criar mais espelho? Olha, obviamente que não é o momento nós estamos encarando aí terminando o ano com déficit vamos começar com outro déficit quando se fala em reforma da previdência sempre existe sacrifício por mais que alguns digam o contrário mas todos têm que colaborar para que o Brasil saia dessa crise. O último aumento do salário do STF que serve de teto para o funcionalismo público ocorreu em janeiro de 2015 e o valor foi fixado em 33.763 reais. É Denise nessa época foi estabelecido o mesmo valor para o salário do Procurador-Geral da República e para o subsídio mensal dos deputados e senadores Denise. É, agora vão ser feitas as contas aí para ver qual o impacto efetivo que isso poderá ter sobre as contas públicas em geral pelas contas dos estados que vários enfrentam dificuldades seríssimas para o pagamento da folha de salários para o pagamento dos compromissos relacionados à Previdência o presidente eleito Jair Bolsonaro falava que o país vive uma crise ética, moral e econômica e essa decisão foi um exemplo muito claro dessa situação ética, moral e econômica independentemente da defasagem do reajuste dos ministros do Supremo é preciso considerar o que eles ganham o quanto eles têm de privilégios se haverá prioridade também agora para o corte por exemplo de despesas com relação à moradia isso não deveria estar vinculado deveria haver esse corte antes porque eles têm condição financeira sim de bancar as próprias despesas eles têm uma série de outros privilégios e aí no momento em que se espera a colaboração do Congresso para ajustes das contas públicas para antecipação das discussões em torno da reforma da Previdência vem essa decisão que foi o acordo realmente se pensa aí na relação entre os vários poderes então o Congresso que acertou com o Supremo que deve ter o aval do governo federal também e o mesmo governo federal que tem todo esse discurso pró ajuste das contas está convivendo com as dificuldades disso no encaminhamento de outras medidas para estimular o crescimento da economia brasileira e essa é uma boa amostra das dificuldades que o futuro governo pode enfrentar por mais que tenha havido renovação do quadro no Congresso nós temos a eleição tivemos a eleição de muitos futuros congressistas que são ligados sim a determinadas determinados grupos eles têm representatividade o corporativismo vai estar presente ainda então vamos ver em matérias de relevância para o ajuste fiscal se haverá essa base de apoio que prometeram ao governo eleito 9 e 20 repita 9 e 20 agora em destaque o salão do automóvel em áudio e vídeo Alex Rufo Oi Alex A partir de hoje homens em máquinas invadem a cidade de São Paulo para deixar felizes todos aqueles que são apaixonados por automóvel e por automobilismo amanhã Interlagos recebe a vigésima etapa do Mundial de Fórmula 1 e hoje o salão do automóvel de São Paulo abre suas portas para o público que vai conhecer um salão com a cara nova a cara da eletrificação uma das grandes estrelas brilha no estande da Mercedes é o AMG One com o trem de força de Fórmula 1 o motor é um 1.5 V6 que associado a outros motores elétricos gera mais de mil cavalos de potência e vai de 0 a 200 em menos de 6 segundos com 350 km por hora de velocidade máxima e todas as suas 275 unidades produzidas foram vendidas globalmente é o primeiro veículo de passeio da história a utilizar um modelo de rua o mesmo motor híbrido da Fórmula 1 testado e aprovado por Lewis Hamilton pelo menos na campanha de lançamento do projeto quando o inglês sofre praticamente uma transformação digital e o seu Fórmula 1 de pista toma a mesma forma do AMG One hipercarro da marca alemã a exemplo dos salões de Paris e Detroit os carros conceito também roubam a cena com formas mais arrojadas e com foco na mobilidade urbana e também na automação nesse cenário as marcas trabalham conceitos de veículos cada vez mais conectados com redução de emissões e também com a possibilidade de compartilhamento pensando nisso o SUV Concept EQ antecipa uma nova geração de veículos elétricos movidos a bateria com design inspirado no GLC e arquitetura desenvolvida especificamente para carros elétricos além disso priorizando eficiência energética o EQ Concept é fabricado em aço alumínio e fibra de carbono deixando o SUV mais leve e mais resistente com o ambiente de um carro que veio do futuro desde o ano passado de casa nova o salão do automóvel acontece agora no São Paulo Expo bem do lado de imigrantes começa hoje e vai até o dia 18 de novembro Alex Rufo para o Jornal da Manhã 9h22 repita 9h22 Olá, bom dia esse é o Giro de Notícias com os destaques dessa quinta-feira dia 8 de novembro a Polícia Federal deu início nesta manhã a um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro os agentes cumprem mandados de prisão contra 10 deputados estaduais e mais 12 pessoas para investigar a compra de apoio político na Alerje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entre os alvos da Operação Furna de Onça como foi batizada a ação de hoje estão três parlamentares que já cumprem pena o ex-presidente da casa Jorge Pisciani e os deputados afastados Paulo Melo e Edson Albertacci eles foram presos em novembro do ano passado na Operação Cadeia Velha a Polícia Federal também realiza uma outra operação em São Paulo desta vez para investigar uma resolução aprovada pelo Senado em 2012 e que beneficiou o setor portuário são cumpridos nove mandados de busca e apreensão que foram autorizados pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal e no noticiário internacional 11 pessoas ficaram feridas em um tiroteio que ocorreu na noite de ontem no sul da Califórnia nos Estados Unidos ainda não foram divulgadas informações a respeito do estado de saúde das vítimas segundo o jornal Los Angeles Times um policial afirmou que ao menos 30 tiros foram disparados quer mais informações como essas então não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube Jovem Pan News e acompanhar a programação da Pan você também pode acessar o site jp.com.br e você tá com seu celular por perto saber que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância o melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook pra você que quer ser o primeiro a saber de tudo no Twitter pra quem tem sempre o que dizer e no Instagram pra você que precisa de notícia rápida e claro bastidores siga as redes sociais da Pan o melhor do jornalismo e do entretenimento na palma da sua mão e do entretenimento 9h25 repita 9h25 a Lava Jato no Rio desdobramento mais informações com Rodrigo Viga sua imagem Oi Viga tudo bem Tiago tudo bem mais uma vez bom dia pra você bom dia pro ouvinte internauta da Jovem Pan muitas operações policiais acontecendo hoje aqui no Rio de Janeiro tem da Polícia Vinha Água Santa na Zona Norte contra o Tráfico tem também uma operação da Polícia do Rio em parceria com a Polícia do Paraná pra desbaratar uma quadrilha especializada na venda de remédios restritos com venda restrita na internet a principal das operações é essa da Polícia Federal que tá vendo essa placa aqui atrás Tiago retorno é o retorno da cadeia velha mas agora com uma nova roupagem com um novo nome Furna da Onça os alvos principais dez deputados estaduais do Rio de Janeiro que compõem o corpo legislativo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro alguns inclusive já foram presos entre os mais conhecidos aí do público nacional Chiquinho da Mangueira que é presidente da escola de samba Estação Primeira de Mangueira e André Corrêa que já foi secretário de ambiente meio ambiente aqui do Rio de Janeiro tô com a lista completa aqui viu meu caro Tiago dos nomes André Corrêa que eu já citei o Chiquinho da Mangueira aqueles três já velhos conhecidos da primeira etapa da cadeia velha Edson Albertacci Jorge Pisciani nova prisão sendo solicitada e também o Albertacci o Edson Albertacci fazem parte dessa lista ainda Luiz Martins do PDT Marcelo Simão do PP Marcos Abraão do Avante Marcos Vinícius conhecido como Onescal ele que é do Partido Trabalhista Brasileiro o PTB algumas dessas prisões já foram feitas inclusive envolvendo algumas pessoas que não são políticos tá meu caro Tiago presidente do Detran ex-presidente do Detran e o Afonso Monerar que é secretário de governo do governador Luiz Fernando Pesão e que tá na equipe de transição para deixar aí como legado o atual governo as contas do Estado para o governador eleito Wilson Witzel os crimes aconteceram entre 2011 e 2014 mensalinho mensada para os deputados aprovarem projetos em benefícios de empresas na casa legislativa do Rio de Janeiro só pra fechar meu caro Tiago eu lembro que na cadeia velha quando Albertacci Paulo Melo e Piscione foram presos imediatamente rapidamente foi convocado uma sessão extraordinária dos deputados você lembra disso né meu caro Tiago e de revogar a prisão e aí o caso voltou para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região que determinou a manutenção da prisão dos parlamentares lembrando que só Albertacci e Paulo Melo permanecem presos na cadeia em Bangu enquanto que Jorge Piscione apesar da roubalheira que fez segundo o Ministério Público Federal continua em casa em prisão domiciliar graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal Tiago até já Viga você continua acompanhando os desdobramentos da Lava Jato no Rio e aqui em São Paulo outra operação da Polícia Federal som imagem Tiago Muniz as últimas informações Muniz já já o Tiago complementa a informação a gente está com um problema na conexão com a imagem do Tiago lembrando que tem uma outra operação em andamento aqui em São Paulo e a Polícia Federal faz uma operação que investiga uma suposta propina paga pela Odebrecht para o senador Romero Jucá do MDB de Roraima em troca de aprovação em 2012 de uma resolução no Senado que restringia a chamada guerra fiscal nos portos é a história dos portos né professor o presidente da Codeste foi preso nessa semana né é tem de passar um pente fino nessa questão dos portos porque é incrível a situação de corrupção eles são fundamentais né os portos para exportação importação para o transporte de passageiros etc tudo isso que a gente sabe e agora o Jucá outra vez o Jucá né incrível ele não é algo específico mas sim o envolvimento uma propina somente 4 milhões de reais né que ele estaria recebendo pouca coisa tal para os padrões jucalianos agora a questão que se coloca é que isso tende a acabar né por isso que é fundamental o Sérgio Moro no Ministério da Justiça né como atende a corrupção crime organizado lavagem de dinheiro né isso vai ser central deve estar muita gente preocupada porque a partir de 1º de janeiro coisa vai mudar bom daqui a pouco o Tiago vem trazendo outros detalhes dessa operação a hora 9 e meia repita 9 e meia girando a nossa reportagem direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan áudio e vídeo sempre Vitor Brown bom dia Brown oi Tiago bom dia pra você bom dia a todos o Facebook retirou do ar uma página falsa das lojas 100 que vinha divulgando promoções e ofertas falsas nos últimos dias nós trouxemos essa denúncia ontem de manhã aqui no Jornal da Manhã e depois em contato com o Facebook foi informado no final da noite de ontem que essa página falsa foi retirada do ar essa página se passava pelas lojas 100 o nome da página era loja 100 SP mas não era obviamente uma página verdadeira e havia várias promoções ofertas de sorteios inclusive pedidos para que os consumidores se inscrevessem no site e fizessem compras mas é claro era um golpe os bandidos ficavam com o dinheiro dessas pessoas e não entregavam os produtos se passando sempre pelas lojas 100 a reportagem da Jovem Pan entrou em contato com o Facebook foi divulgada a seguinte nota que está aí na tela para quem nos acompanha também com imagens autenticidade é fundamental para o Facebook e não permitimos contas falsas ou pessoas tentando se passar por outras contamos com nossa comunidade para reportar conteúdos ou contas que possam violar nossas políticas a página foi removida da plataforma por violar os padrões da comunidade esse comunicado oficial o posicionamento do Facebook dado no final da noite de ontem hoje cedo a nossa reportagem tentou acessar mais uma vez essa página falsa das lojas 100 mas a página de fato já não está mais no ar ela foi removida a gente entrou em contato também com o Procon de São Paulo e a orientação do Procon é para que caso alguma pessoa tenha feito uma compra tenha caído em alguma dessas ofertas falsas divulgada nessa página do Facebook para que acione o Procon Procon esclarece que até agora ainda não há nenhum processo aberto não houve nenhuma reclamação formal mas recomenda que o consumidor caso tenha tido algum prejuízo caso tenha caído nesse golpe falso procure os órgãos de defesa do consumidor e faça o relato desse caso para que o Procon possa então dar início a uma investigação para chegar aos autores dessa página mas fica aqui o registro então Tiago uma boa notícia a página falsa das lojas 100 já foi removida do Facebook até Jabral 9h32 Tiago Muniz voltou com informações aqui no Jornal da Manhã Oi Tiago Oi Tiago oi Tiago continuam as buscas da operação armistício deflagrada na manhã de hoje com alvos no estado de São Paulo a investigação tem como objetivo apurar o recebimento de vantagens indevidas por parte do senador Romero Juca supostamente pagas pela construtora Aldebrecht o parlamentar de acordo com as investigações teria intermediado a aprovação de uma resolução em 2012 que se destinava a restringir a chamada guerra fiscal nos portos brasileiros os pagamentos teriam sido da ordem de 4 milhões de reais em troca de um suposto benefício ao Aldebrecht neste decreto estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo sete aqui mesmo na capital um em Santos e um em Campo Limpaulista todo esse material está sendo levado para a superintendência da PF na zona oeste de São Paulo no bairro da Lapa as medidas foram autorizadas pelo ministro Edson Fachin a gente lembra que esse inquérito vem desde o ano passado ou seja já teve já alguns procedimentos e estão tendo sequência na manhã de hoje da região central de São Paulo nós voltamos aos estúdios a hora nove e trinta e três repita nove e trinta e três presidente do STF Dias Toffoli quer pressa no julgamento que pode acabar com auxílio moradia para o poder judiciário Dias Toffoli também pensa retomar as conversas com o governo para o Congresso votar proposta que acaba desvinculando os salários do STF do resto do funcionalismo público O Banco do Brasil tem lucro de três bilhões de reais cento e setenta e cinco milhões no terceiro trimestre resultado do ano já passa de nove bilhões o desempenho do banco entre julho e setembro foi o melhor para um trimestre desde o ano de dois mil e quinze operação policial desmantela esquema de furto de óleo em duto da Petrobras em Santos no litoral paulista dois suspeitos foram detidos em Cubatão onde a quadrilha mantinha um depósito para estocar o petróleo furtado foram apreendidos cerca de 15 mil litros de óleo que serão levados para a cidade de Paulínia no interior de São Paulo aliados de Jair Bolsonaro buscam a velha guarda da Câmara para tentar agilizar a votação da reforma da Previdência ainda nesse ano a ideia passa por conseguir pelo menos parte das alterações nas aposentadorias para o projeto ganhar força no congresso pode ser assinado pelo próprio Jair Bolsonaro que ainda detém o mandato de deputado federal quadrilha explode carro forte em rodovia no município de Cajuru na região de Ribeirão Preto interior paulista pelo menos 10 criminosos participaram do ataque ao veículo da empresa de transporte de valores protege o grupo criminoso cercou o carro forte rendeu seguranças e usou explosivos para tentar abrir o veículo blindado o barulho atraiu policiais militares de Cajuru que foram ao local e trocaram tiros com os criminosos a quadrilha fugiu dois PMs foram baleados e os vigilantes se esconderam em uma mata e ficaram ilesos o banco central americano anuncia hoje a decisão sobre a política de juros a expectativa do mercado financeiro é de que o FED mantenha a atual taxa mesmo diante de um momento de turbulência na política com as eleições legislativas dessa semana desde setembro os juros básicos americanos variam entre 2 e 2,25% ao ano 9,36 repita 9,36 som e imagem na Jovem Pan direto para Brasília bom dia José Maria Trindade bom dia bom dia Tiago bom dia a todos olha Tiago o presidente eleito Jair Bolsonaro cumpre aqui uma agenda frenética trabalha demais e reúne com vários grupos e a indicação clara de que a negociação para o futuro governo existe só que não é nos moldes de antigamente é a moeda de troca que mudou Jair Bolsonaro conversa agora com grupos de pressão e formadores de opinião deu sim preferência aos comandantes militares mas também recebeu para conversas representantes de bancadas no Congresso Nacional e foi assim através de uma indicação da bancada ruralista que ele nomeou a ministra da agricultura deputada Tereza Cristina e a tentativa de articulação no Congresso Nacional será exatamente através das bancadas bancada ruralista quando for o caso e outras bancadas de pressão como as bancadas católicas evangélicas enfim todas as bancadas de pressão esta maneira nova de fazer política pode ser mais eficiente porque o Congresso Nacional agora fragmentado não tem mais aqueles partidos fortes e muito menos líderes partidários eficientes que garantem a entrega no plenário os votos que prometem no Palácio do Planalto e olha a antecipação do governo é visível e isso conta com a boa vontade do presidente Michel Temer o presidente como antecipamos aqui no Jornal da Manhã vai até assinar medidas provisórias e apresentar projetos já em nome do novo governo transição melhor não poderia acontecer né o Zé Maria e o professor Vila aconteceu uma coisa curiosa porque o presidente eleito Jair Bolsonaro e o general Mourão eles foram para Brasília no mesmo voo da FAB e claro essa é uma questão eles têm o direito de usar o avião só que há um protocolo internacional de que as duas autoridades maiores do país o presidente e o vice não viajem juntos inclusive agora na volta o general Mourão diz que vai voltar num voo de carreira e vai pagar do próprio bolso essa viagem é porque isso é básico tal né é nesse protocolo agora Zé Maria mas ontem o governo teve uma grande derrota né Zé com a votação do Senado né e o aumento dos salários e esse terrível efeito encascado porque agora os congressistas também querem aumento eu acho que eles têm direito também porque eles trabalham bastante né também merecem aumento de 16% né e eu não sei porque esse temor esse respeito ao Supremo Tribunal Federal que os senadores estão dispensando pois é eu até vi claramente esse caminho é dar o reajuste para os ministros do Supremo Tribunal Federal isso aumenta o teto né no serviço público que a soma dos valores que a Constituição é que define e até redundante nisso é a soma de valores que se pode receber do serviço público e isso evidentemente abre o caminho o pavimento o caminho para aumento salarial de deputados e senadores a praxe é de que os atuais deputados façam como última ação o aumento salarial para os próximos deputados e senadores que não são tão próximos assim são eles mesmos né atrás deste reajuste vem também o Ministério Público Federal Procuradoria Geral da República todos vão ter e um cálculo que ninguém sabe fazer falam em 4 bilhões mas ninguém sabe porque a cascata é tão grande que vai influenciar até nos municípios né são vários padrões de reajustes e o teto salarial foi uma medida que o presidente eleito Jair Bolsonaro não recebeu bem é uma parte da chamada pauta bomba e agora essa bomba está na mesa do presidente Michel Temer e aí ele pode bancar aí o veto a esse projeto mas olha professor eu acho muito difícil agora Zé Maria você falou de uma transição de colaboração a maior colaboração seria exatamente essa vetar o reajuste ele facilitaria bem a vida de Bolsonaro né e atrapalharia um pouco a vida dele né Denise porque está pendurando lá no Supremo também esse aumento foi negociado com o presidente Michel Temer o presidente Dias Toffoli foi a casa do presidente discutir no Jaburu né discutir exatamente esse reajuste levou junto o vice-presidente Luiz Fux esta é uma medida que o Supremo está exigindo muito porque diz que há muito tempo não tem reajuste e tal é uma exigência muito grande a impressão que se tem é que o Toffoli prometeu isso para na sua eleição a presidência do Supremo Tribunal Federal Zé Maria bom trabalho até mais tarde muito bom dia bom dia a todos 941 repita 941 e o dólar Denise Campos de Toledo olha o mercado abre os negócios praticamente estável o clima hoje é de expectativa principalmente em relação a decisão do Federal Reserve Banco Central dos Estados Unidos quanto aos juros lá você falava pouco de água exatamente dessa previsão ou expectativa de manutenção mas desta vez o Federal Reserve sempre divulga um comunicado em que ele dá algumas indicações do que pretende fazer então o mercado fica meio alerta aguardando essas sinalizações mas já sabendo que pode vir a indicação exatamente de futuras elevações que podem mexer com o fluxo de investimentos pelo mundo e aqui no Brasil também há uma certa cautela exatamente por esse tipo de decisão do Congresso que afeta as contas públicas e o ajuste fiscal vai ser sem dúvida alguma o grande desafio do futuro governo na área econômica sem o ajuste ele não consegue encaminhar o restante da agenda econômica de uma forma mais eficiente dólar agora registra uma queda de 0,1% apenas por isso estabilidade cotação de venda do comercial em 3,736 9h42 direto agora para Milão microfone Jovem Pan na Europa em áudio e vídeo Ulisses Neto bom dia Ulisses bom dia mais uma vez Tiago bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã hoje eu falo de Milão na Itália uma das capitais do futebol italiano inclusive não muito longe daqui em Turim ontem ocorreu um grande jogo da Liga dos Campeões da Europa Juventus um dos principais times do país grande campeão dos últimos anos por aqui enfrentou o Manchester United acabou derrotado por 2 a 1 num jogão da Liga dos Campeões da Europa mas é justamente por causa da força do cálcio italiano que o país está envolvido em uma grande polêmica que pode significar o início de uma nova era no futebol de clubes ao redor do mundo ontem o presidente da FIFA Gianni Infantino ameaçou retirar todos os grandes craques da Copa do Mundo já em 2022 se o plano de criação de uma Superliga de clubes for mesmo levado adiante a história toda começou a ganhar mais força nos últimos dias porque a publicação alemã Der Spiegel Der Spiegel revelou algumas trocas de mensagens entre os principais clubes da Europa o Real Madrid estaria encabeçando uma iniciativa para criar uma Superliga independente de clubes já a partir de 2021 seriam 16 times envolvidos sendo eles da Itália aqui de onde eu falo também da Espanha da França da Inglaterra e da Alemanha as principais ligas de futebol europeu e dessa forma os times tomariam controle completamente do futebol e principalmente das super receitas que essas agremiações que esses clubes aqui da Europa geram ao redor do mundo eles romperiam assim com a UEFA e a Liga dos Campeões do Mundo claro que isso preocupa bastante a FIFA e o Gianni Infantino já foi líder comandante da UEFA fez essa ameaça disse que não vai tolerar que clubes deixem a estrutura oficial do futebol pode parecer até uma iniciativa muito revolucionária quase anárquica dos clubes europeus mas a verdade é que já existem exemplos disso e que funcionaram muito bem a Liga na Inglaterra a Premier League é o principal exemplo disso no início dos anos 90 os clubes formaram essa Liga Independente entre eles romperam com a Federação Inglesa de Futebol nesse sentido e a organização hoje faz com que a Premier League seja de muito longe a Liga mais rentável do planeta e é isso que o Real Madrid quer fazer agora ao lado de outros clubes europeus e a FIFA tenta banir agora o Gianni Infantino diz que se os clubes deixarem a estrutura oficial os jogadores deles não vão poder participar da Copa do Mundo o que também pode ser um grande tiro do pé porque pensar numa Copa do Mundo sem Messi Cristiano Ronaldo Neymar Mbappé é a mesma coisa que dizer que não vai ter Copa então a gente pode estar chegando muito perto Tiago e ouvintes de um momento da criação de uma nova era no futebol em que os clubes acabam tomando o poder de forma mais direta sobre os aspectos financeiros e principalmente o controle do jogo Polícias Neto ao microfone Jovem Pan Europa que volta sempre ao longo da nossa programação 9h46 repita 9h46 Não perca hoje às 4h10 da tarde a conversa no Perguntar Não Ofende com o Lucas Fonseca especialista em questões espaciais faça essa viagem vale a pena Olá, estou de volta com as notícias direto dos estúdios da Jovem Pan Demi Lovato é uma artista completa fez séries, filmes, álbuns singles seus clipes já ultrapassaram a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube mas o clima das últimas manchetes envolvendo Demi não é nada bom a preocupação dos fãs, amigos e familiares é que sempre foi com a saúde dela que tem um histórico já longo com álcool, drogas depressão distúrbios alimentares e automutilação mas o fato mais recente chega para acariciar nossos corações preocupados Demi acaba de ter alta da clínica de reabilitação onde estava internada há 3 meses o motivo uso abusivo de drogas em 24 de julho deste ano ela teve uma overdose e quase morreu aos poucos ela vai retomando sua rotina fora da clínica no último sábado dia 3 ela foi vista em um restaurante japonês em Beverly Hills com um amigo ela apareceu feliz e saudável durante o jantar vale lembrar que antes dessa recaída Demi estava sóbria há 6 anos uma luta difícil mas que ela vinha enfrentando bravamente é isso aí Demi a luta continua e Camila Cabelo leva 4 estatuetas no MTV e em meia grande premiação da música da MTV Europeia e o vencedor é Camila ela carimbou o prêmio de melhor artista melhor clipe melhor música e melhor show e com certeza esse foi o ano dela mas o Brasil também foi bem representado por lá e é claro que eu estou falando de Anitta e ainda tem gente que duvida do potencial dessa menina a cantora levou o prêmio de melhor artista brasileira mais que merecido eu torço muito pela Anitta gente olha é bibilista que parece que eu estou sonhando gente é lindo ver quando a pessoa assim vem lá de baixo sabe enfrenta as maiores diversidades e consegue vencer com seu suor determinação é lindo demais Anitta é hoje um exemplo para a comunidade dela o Noro Gurgel e para milhares de jovens de todo o Brasil ela prova que todo sonho é possível sim e que vale a pena lutar pelo que acredita com fé e personalidade duas coisas que não faltam para ela bom qualquer momento eu volto com mais notícias não esqueça siga Jovem Pan FM no Youtube ativa aí o sininho para receber as notificações e não saia sem antes curtir esse vídeo beijo tchau 949 repita 949 girando a nossa reportagem áudio e vídeo você Matheus Meirelles representantes de entidades policiais e parlamentares divergem sobre a restrição do foro privilegiado a comissão especial da Câmara dos Deputados voltou a discutir nesta quarta-feira a PEC 333 de 2017 que trata da redução da prerrogativa para autoridades pela proposta o benefício ficaria restrito aos presidentes da República do Senado da Câmara e do Supremo Tribunal Federal Nesse caso deixariam de ter foro os ministros de Estado governadores senadores deputados federais e estaduais entre outras autoridades o vice-presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal Luciano Soares Leiro cobrou medidas contra a impunidade É preciso de fato que haja um conjunto de medidas e essa é apenas mais uma delas para que a gente possa frear essa corrupção porque a impunidade ela obviamente que ela gera o aumento da criminalidade e a corrupção eu costumo dizer que a corrupção ela mata mais do que qualquer homicida deputado porque ela hoje são milhões de reais que deixam de ir para a saúde pessoas que morrem por falta de um hospital por falta de um médico Luciano Soares Leiro destaca a velocidade das investigações e dos processos principalmente após a operação Lava Jato já o relator da PEC deputado federal Efraim Filho do DEM afirma que é preciso tomar cuidado para não deixar autoridades vulneráveis aqueles crimes vinculados ou aquelas atitudes vinculadas ao exercício do mandato por exemplo elas têm de estar preservado não se pode imaginar que dali da tribuna por exemplo uma fala de alguém da oposição amanhã possa vir a ser condenado por conta disso retirando até mesmo a condição de disputar uma eleição nós vimos algo parecido quase acontecer nessa eleição então é esse cuidado para poder avançar no combate à corrupção e à impunidade e não deixar vulnerável aqueles que têm a missão de exercer essa função que nós avançaremos para Efraim Filho é preciso entender se um juiz de primeira instância por exemplo terá isenção para julgar uma autoridade em posição superior em maio o STF restringiu o foro privilegiado de deputados e senadores a medida foi estendida pela primeira turma da corte para ministros de estado em junho deste ano com isso processos envolvendo casos que não ocorreram durante o mandato ou não estejam ligados às funções do cargo já tem sido enviados para a primeira instância atualmente cerca de 33.300 autoridades possuem prerrogativa de foro no país ora 9h52 repita 9h52 destaques finais do Jornal da Manhã professor Marco Antônio Vila bem hoje entrevistamos o ministro da educação Rocieli Soares claro que o assunto tinha de ser necessariamente o Enem é inacreditável que nós aqui primeiramente apontamos problemas desde segunda-feira cedo depois outros entraram aí no circuito mas foi o primeiro lugar em que foi apontado os problemas gravíssimos da prova do Enem 2018 foi justamente aqui no Jornal da Manhã e isso é importante primeiro registrar e destacar um ministro muito educado muito cortejo respondeu as questões mas fiz era necessário lembrar a ele algumas delas pode ser que ele nem recordasse porque ele falou que até por razões seguras não pode ter acesso antes a prova até perguntei quem é responsável já que ele não é o responsável direto pela prova é o Inep tudo bem vamos depois conversar com o Inep para ver o que é que aconteceu mas eu fiz questão de ler a questão 31 podia ler outras escolhi a 31 aquela do Acuendo Pajobá que já virou histórica né se ele teria condições de responder ele disse que teria enormes dificuldades de respondê-la tal e que não era uma questão mais adequada ele fez ele disse eu não vejo a prova antes mas reconheço que tem exageros não faria a prova assim não se precisa trabalhar assim palavras textuais do ministro da educação quer dizer o Enem tem de mudar esse Enem não tem mais condições de continuar dessa forma a tarefa do novo governo é séria não é fazer um Enem ao contrário ou seja fazer um discurso oposto ao discurso petista que marca o Enem da primeira a última questão todas as questões é dentro da visão de mundo petista não é fazer o contrário uma visão de mundo de petista é ter equilíbrio cientificidade relacionar o exame do Enem com o que os alunos aprendem no primeiro no segundo no terceiro ano do ensino médio agora uma nova base nacional curricular né que está sendo implementada portanto o Enem não pode sair da cabeça de pessoas que querem impor uma visão de mundo que não é da maioria da população brasileira e mais ainda que se querem insinuar de aprendida no segundo grau o antigo segundo grau hoje o ensino médio essas são as questões centrais então o ministro realmente e acho que foi importante ele fazer essa autocrítica de reconhecer os exageros existentes e vamos aguardar que isso seja mudado a questão que se coloca e fundamental é que o Enem não pode continuar como está ele tem ele examina conhecimentos habilidades ele vai selecionar os melhores por isso que ele é um exame nacional é esse o seu intuito né tem de ser realizado mais vezes durante o ano não só uma vez só isso é central e tem uma relação direta com que aluna o aluno tem em sala de aula não é possível repetir a palhaçada me desculpe usar essa expressão que foi o Enem desse ano olha falando ainda sobre o aumento do judiciário com 41 votos favoráveis 16 contrários e uma abstenção o plenário do senado aprovou na tarde de ontem o aumento de 16,38% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal esse valor deve gerar um rombo nas contas públicas de 4 bilhões de reais para União Estados já que é um efeito cascata segundo os cálculos de técnicos da Câmara dos Deputados é claro que qualquer categoria pode pleitear reajuste salarial mas num momento como esse e é uma categoria que já ganha muito dinheiro agora o mapa dessa votação como é que foi essa votação ontem quatro partidos que já declararam oposição ao futuro governo de Jair Bolsonaro orientaram os parlamentares a votar contra essa proposta a rede o PT o PC do B e o PPS seguindo a orientação do presidente eleito que horas antes declarou nós ouvimos aqui na Jovem Pan que vê com preocupação o possível aumento salarial dos ministros do Supremo e declarou que o momento não é adequado para o reajuste agora dos oito senadores dos partidos que fecharam contra o aumento apenas dois descumpriram a orientação partidária Jorge Viana do PT do Acre e Paulo Rocha do PT do Pará os três senadores do PR partido do senador Magno Malta que já avisou que será ministro pelo menos vai fazer parte do governo de Jair Bolsonaro votaram a favor de aumentar o salário dos ministros assim como a maioria dos parlamentares de PSDB e de MDB aliás o MDB é o partido do presidente Michel Temer no tucanato apenas Ricardo Ferraço do PSDB do Espírito Santo divergiu da orientação do governo e votou contra esse aumento os outros dez senadores da legenda presentes na votação disseram sim ao reajuste entre eles Aécio Neves do PSDB de Minas e José Serra do PSDB de São Paulo além de Tasso Gereissati do PSDB do Ceará ex-presidentes da legenda nove e cinquenta e sete repita nove e cinquenta e sete e para encerrar o Jornal da Manhã o destaque final José Valpeixoto Os dois supercomandantes do país para o próximo quatriênio passaram com alguma dificuldade na primeira entrevista coletiva feita com a imprensa brasileira tanto o presidente eleito Jair Bolsonaro quanto o seu ministro da justiça Sérgio Moro foram duramente sabatinados pelos jornalistas logo após a festa de comemoração dos trinta anos da constituição Moro teve que explicar suas divergências com o presidente em várias questões as contradições surgem da própria formação dos dois um oriundo da área jurídica e outro com as lições que aprendeu nos quartéis exemplo Bolsonaro Bolsonaro quer rearmar a população Moro entende que isso pode municiar as próprias organizações criminosas Bolsonaro pretende recuar a maioridade penal para 14 anos Moro entende que só em casos especialíssimos a pena poderia atingir maiores de 16 anos Bolsonaro já manifestou publicamente que quer ampliar a conceituação de organizações terroristas estendendo o conceito para grupos como sem teto e sem terra Moro contesta afirmando que essa definição não é consistente mas suaviza a divergência afirmando que isso não quer dizer que esses atos os coloquem como inimputáveis diante da lei na sua entrevista Bolsonaro questionado que voltou atrás na fusão do Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente foi razoável ao afirmar que pensou melhor e mudou de opinião isso não é covardia isso é próprio do conceito de responsabilidade é que os homens mudam de posição tem mudado sempre se os homens não mudassem estaríamos até hoje vivendo nas cavernas o presidente só se complicou ou se negar a responder sobre a atitude do Egito que suspendeu o encontro com o ministro Aloysio Nunes Ferreira porque o mundo árabe não aceita a posição do presidente em relação a mudança da capital de Israel para Jerusalém e essa é uma questão dramática das relações internacionais porque nada pacifica a inimizade histórica entre Israel e os palestinos e esse será talvez o tema mais complexo para o seu governo aliás no campo internacional seu governo será difícil o mundo anda perdendo o controle de suas divergências no campo da história bom dia São Paulo bom dia Brasil Música 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 Música